A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, declara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Suspenda a reunião por alguns minutos. Aqui, no nosso Plenarinho 4, também as pessoas que nos acompanham virtualmente pelos vários canais de comunicação. Eu sou a deputada estadual Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a coordenação conjunta dos trabalhos que fazemos com o deputado doutor Jean Freire, também coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância, e, com muita alegria, recebemos cada uma e cada um de vocês aqui, e aproveito para registrar também a presença da deputada Lohana, que faz presente aqui conosco. Vou convidar para a composição de mesa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as estratégias para a proteção e a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado, por ocasião do dia 18 de maio, que marca o 24º ano de mobilização de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Estão presentes? Já aproveito para convidar a tomar assento à mesa. Seguintes convidados. Registro a presença remota de Patrícia Correia Sanches, ela que é presidente da Comissão Nacional de Tecnologia do Instituto Brasileiro de Direitos de Família. Fará a participação conosco virtual. Convido a tomar assento à mesa doutora Samanta Vilarinho Melo Alves, defensora pública do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, da Defessoria Pública de Minas Gerais. Convido também Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, presidenta do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. Convido Maria do Carmo Ferreira da Silva, secretária da mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Convido Ana Tereza Ribeiro Salles, doutora promotora de justiça e coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas do Ministério Público de Minas Gerais, Casa Lilian. Representando aqui, doutora Paola Domingues, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convido o doutor Diego Almeida Lopes Mendonça, delegado da Polícia Civil da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Registro ainda a presença conosco, que está compondo a nossa mesa estendida. Esse plenarinho aqui, a gente é um plenarinho menor, então não cabemos todas as pessoas aqui em cima, mas essa mesa é a mesa estendida. E ainda temos, e quero registrar, a presença de Denise Pires da Costa, coordenadora do Comissariado da Vara Civil, da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, representando aqui o doutor José Honório de Resende, juiz de direito titular da Vara Civil, da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte. E registro também Denis Botelho Vitor Luz, representando aqui a Polícia Rodoviária Federal. Registramos também a presença conosco da Elvira, representando aqui o FECTIP, a Elvira, seja muito bem-vinda. Registramos também, e convido a tomar assento aqui conosco, a mesa estendida, Elisângela Mendes, diretora de Políticas para Crianças e Adolescentes da Prefeitura de Belo Horizonte. Bem-vinda, Elisângela. Registramos aqui também a presença de Fernanda Terra. Tuna, desculpa, Fernanda. É a letra aqui. Conselheira tutelar de Nova Lima, seja muito bem-vinda. Toma assento conosco aqui também, a mesa estendida. Os conselhos tutelarais são muito importantes. Quero agradecer a presença de todas que estão aí também. Ana Mello, Marcelo Torres, Hugo Coreti, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e outras representações que nós vamos registrando aqui no decorrer da nossa audiência. Gente, eu queria fazer aqui uma justificativa. esta audiência é uma audiência conjunta da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, coordenadas por mim e pelo doutor Jean Freire. E eu queria justificar, nesse momento, a ausência do doutor Jean. Ele está numa consulta médica, vai atrasar um pouquinho para estar aqui conosco. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, vamos iniciar aqui a apresentação dos nossos convidados, das nossas convidadas, e, no decorrer da audiência, o doutor Jean estará aqui conosco, que é também um grande companheiro, atuante, ativista na luta da proteção às crianças e adolescentes. Eu tenho uma alegria enorme, uma satisfação muito grande de compartilhar com ele a coordenação dos trabalhos desta Frente Parlamentar. Então, registrados aqui, e, tão logo ele esteja conosco, terá direito também à fala. Na condição de autora do requerimento, eu quero tecer minhas palavras iniciais. Nós temos um grupo bastante representativo aqui de instituições, de entidades e de serviços prestados à nossa população, mas eu preciso dizer da profunda indignação até uma revolta que eu tenho, Maria Ovilha, com os dados que estão surgindo e que estão chegando para nós em relação ao aumento da violação de direitos das nossas crianças e adolescentes, nessa perspectiva do abuso sexual das crianças e adolescentes. Lamentavelmente, nós sabemos que essa é uma violência muito cruel, é uma violência que machuca o corpo das crianças, dos adolescentes, mas, sobretudo, o estado emocional, psicológico desses e dessas que são, na verdade, o futuro da nossa sociedade. Então, não dá para cada ano que nós temos o cuidado de aproveitar essa temática no mês de maio, chamar a atenção da sociedade, mas, a cada ano, senhoras e senhores, nós trazemos dados de aumento dessa situação e de um crime que, covardemente, além de atentar pessoas vulneráveis, como crianças de 3, 4, 5 anos, recém-nascidos, nós sabemos que é uma violência que acontece dentro das casas, dentro dos lares, que deveriam ser os lugares mais seguros para as nossas crianças e adolescentes. No entanto, se tornam lugares inseguros porque esse crime também é um crime cometido por familiares muito próximos, pais, mães, primos, avós. Muitas vezes, as pessoas que estão contratadas para o cuidado dessas crianças são as que mais cometem esse tipo de violação. Então, é lamentável a gente ter que dizer que, a cada uma hora, três crianças são abusadas no Brasil. A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. Esse é um dado do Instituto Liberta. Em 2023, foram registradas 39.357 denúncias de abuso e exploração sexual. Dados do painel de dados do Ministério dos Direitos Humanos. E as estimativas indicam que somente 7,5% dos dados chegam a ser denunciados. Então, gente, embora a indignação, a revolta com os dados, a gente ainda tem que considerar que nós estamos falando de dados subnotificados. Portanto, é muito importante quebrarmos o tabu e falar desse assunto. A cada vez que a gente prefere o silêncio, que a gente prefere não tratar dessa temática, que é uma temática que incomoda, que angustia, a gente precisa romper. Romper o silêncio, somar esforços na proteção das nossas crianças e adolescentes, trazer às famílias, às instituições, e, sobretudo, às escolas, para dentro desse nosso contexto da proteção e fortalecer toda a atuação. Afinal de contas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em um dos seus artigos, no artigo 4º, deixa bem claro que cuidar das crianças, dos adolescentes, proteger, promover e oportunizar essas crianças é responsabilidade conjunta da sociedade, da família e dos governos. Então, todas as vezes que nós também fazemos aqui na Assembleia, a campanha do Maio Laranja, a campanha do Faça Bonito, nós estamos chamando a atenção da sociedade para um problema que é gravíssimo, de um problema com impactos que talvez nós nem consigamos efetivamente calcular, que causa na vida de cada uma e de cada um desses meninos. então a nossa audiência tem como objetivo conhecer, entender e fiscalizar as ações que estão sendo realizadas pelos demais órgãos e também pelo governo do Estado de Minas Gerais, ao mesmo tempo que conscientizar a nossa sociedade para o enfrentamento a esta situação. nós precisamos falar sobre isso, inclusive com as crianças e com os adolescentes, dizer a eles sobre o que não é legal. E aqui nós precisamos falar nas partes íntimas, em certas partes do corpo, ninguém pode tocar. Isso nós precisamos tratar com as crianças desde pequeno e estabelecer uma relação saudável e de confiança com essas crianças para que elas possam contar caso aconteça alguma situação. Que um outro problema que nós temos identificado é que as crianças também estão sem esta relação de confiança para poder revelar a situação para as suas famílias e quando é descoberto já passou muito tempo, já há um tempo de exposição muito grande nessa violação. Lamentavelmente, na última semana, nós assistimos, circulou aí nas redes sociais, nos WhatsApps, um vídeo, deputada Lohana, não sei se você chegou a ver, de uma mãe que pegou o pai violentando a própria filha, se não me engano, a criança tinha quatro anos de idade, na própria casa. Foi um fragrante que ela filmou, que ela registrou, e aquele vídeo, gente, mexe profundamente com cada um e com cada um de nós, porque é uma covardia acontecendo dentro da casa, sendo praticada por um genitor. Então, é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu indago a deputada Lohana, se gostaria de iniciar com as suas palavras. E aí, eu queria dizer também da, embora, da dureza dessa temática, da alegria de ter tantas pessoas aqui comprometidas com esse enfrentamento. Dia 18, que é o dia com foco dessa, da campanha Faça Bonito, é agora, no próximo final de semana, no sábado. Sabemos, e já temos registrados aqui várias ações de mobilização das instituições, dos grupos, o nosso mandato também tem uma atuação forte de mobilização, estaremos nas ruas, estaremos em algumas instituições, levando também essa mensagem e convocando a nossa sociedade nessa conscientização da proteção das nossas crianças. Para iniciar os nossos debates, eu vou convidar a presidente da Comissão Nacional de Tecnologia do Instituto Brasileiro de Direitos de Família, que é a Patrícia Sanches, que está participando conosco virtualmente. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa tarde. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês. Aumenta um pouquinho o som. Estão me ouvindo bem? Só um minutinho, Patrícia. Vamos aumentar aqui um pouquinho o som. Pois não. Oi? Consegue agora me ouvir melhor? Sim, agora sim. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu quero agradecer o convite para estar nessa reunião de hoje, agradecer à deputada Ana Paula Siqueira e ao deputado doutor Jean Freire e também parabenizar por esse trabalho incrível à deputada Ana Paula Siqueira e também quero cumprimentar a todas as pessoas que estão presentes, inclusive que nos assistem pela via virtual. Eu sou Patrícia Sanches, sou presidente da Comissão Nacional de Tecnologia do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o maior instituto do mundo em número de associados que é ligado diretamente ao direito das famílias e ao direito das sucessões. e a sede do IBDFAM fica aí em Belo Horizonte, é um instituto que tem mais de 25 anos de existência. E eu trouxe aqui para vocês, eu gostaria de pontuar três situações breves para eu trazer para vocês, que é justamente o impacto da tecnologia nessas questões relacionadas à exploração sexual de crianças e adolescentes pela via digital. Eu quero trazer um primeiro tópico que é o abandono digital e a responsabilidade dos pais pelos atos e atividades dos filhos na internet. Também trazer os principais perigos que a internet traz para esse público, para essas vulnerabilidades, e fazendo um fechamento com o direito fundamental à inclusão digital. O primeiro item que eu gostaria de abordar, então, que é o abandono digital. O que seria esse abandono digital e por que ele é tão importante? Primeiro que o abandono digital é, na verdade, a imputação da falta de vigilância de quem tem o dever dizê-lo pelas pessoas vulneráveis. No caso, especificamente, para onde nós estamos tratando, é de crianças e adolescentes. Então, é a falta de vigilância daqueles que têm o dever de fazê-lo no âmbito da internet, no uso da tecnologia. Então, que é uma situação que tem um grande potencial para provocar danos. E eu costumo dizer que hoje, hoje nós podemos estar em casa, a nossa criança, o nosso adolescente sentados ao lado e eles estarem sendo vítimas de um crime sexual sentado ao lado daqueles que deveriam estar zelando por eles. Então, a internet, ela também tem ruas escuras e eu sempre lanço a pergunta, você deixaria o seu filho ou a sua filha conversando sozinha com uma pessoa, um adulto que você não conhece numa esquina escura da sua rua? A resposta é não. Então, por que deixaria nas esquinas escuras da internet? Então, situações como essas nos levam a uma situação bastante interessante, que é a questão da responsabilidade parental. Que a responsabilidade parental é uma responsabilidade civil. Os pais têm responsabilidade sobre os atos dos filhos menores na internet. Os pais têm responsabilidade sobre esses atos que geram danos. Então, os pais respondem diretamente pelos danos que seus filhos menores causarem. E não é diferente se esses danos são realizados através da internet. Há um exemplo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro recentemente. Um grupo de adolescentes de uma escola através de um aplicativo de inteligência artificial pegou a foto de algumas colegas na sala de aula e esse aplicativo de inteligência artificial ele é capaz de retirar as vestes das pessoas e deixá-las nuas. Então, esses adolescentes fizeram isso, pegaram as fotos das meninas da sala de aula deles, através da inteligência artificial então, fizeram as fotos com elas nuas. e eles espalharam pelos grupos de WhatsApp pelas redes sociais e obviamente que causou um dano de ordem moral absurda a essas meninas. Nós também podemos considerar isso um cyberbullying porque as meninas começaram a sofrer obviamente todo tipo de interferência emocional e comportamental. De maneira então que todos foram parar na delegacia, os pais de todos aqueles adolescentes que tinham causado isso e os pais das meninas que foram vítimas dessa agressão. Então, só para chamar atenção num primeiro momento então, que é a responsabilidade parental que os pais respondem pelos danos causados pelos filhos também pela via digital. E do outro lado veja que os pais também podem ser responsabilizados pelos danos que os filhos sofreram na internet. De maneira que os pais instados ao dever de cuidado sabendo, sabedores de que a internet pode causar danos e ainda assim deixam os seus filhos ao abandono na internet conversando com pessoas as quais eles não conhecem não fazendo nenhum tipo de supervisionamento isso também pode gerar uma responsabilidade civil por omissão por parte dos pais. Então, nessas duas questões que eu também acho importante trazer que é a responsabilidade civil dos pais pelas atividades que os filhos realizam na internet pelos danos causados pelos filhos e também pelos danos causados aos filhos em razão dessa desse comportamento omissivo dos pais. Então, nós temos ali no nosso Código Civil a questão do artigo 1630 que fala dos danos aos filhos também temos os artigos 932 e o 933 do Código Civil que fala sobre esses artigos falam sobre a responsabilidade e quanto aos danos e tudo isso é relacionado ao abandono digital. pela responsabilidade parental. Certo? E aí, eu trago também a perspectiva dessas situações que geram diariamente e diuturnamente danos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. E eu vou citar alguns eu separei alguns aqui só para citarmos só para conversarmos a respeito. Primeiro é o cyberbullying que é o bullying só que realizado na rede mundial de computadores ou seja é um bullying e olha como é diferente a questão do cyberbullying para o bullying que a nossa geração sofria. A nossa geração sofria bullying que ficava restrita às quatro paredes da escola ou da academia ou do templo religioso enfim da onde essa criança ou adolescente frequentava. nesse caso de cyberbullying ele é grave porque o cyberbullying ele se espalha numa velocidade imensa e ele é atemporal veja só ele é atemporal ou seja a qualquer tempo aquela imagem aquele vídeo aquele áudio pode voltar a viralizar então além dele estar além dele poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo então o cyberbullying como caso desses adolescentes que pegaram as fotos das meninas e por inteligência artificial as colocaram nuas então essas fotos viralizaram então o bullying que começou a ser feito na escola pelos outros colegas e causando dano de ordem moral as meninas essas fotos foram parar ao mesmo tempo em Manaus foram parar ao mesmo tempo nos estados do Nordeste do Rio Grande do Sul enfim então as fotos viralizam então elas estão em todos os lugares e é atemporal porque a qualquer momento essa foto pode vir à tona esse vídeo pode vir à tona voltando novamente a toda aquela situação de desespero então o cyberbullying tem vitimado muito as nossas crianças muitos nossos adolescentes com um número de evasão escolar muito grande e principalmente por causa dessas questões do abuso com cunho sexual colocando crianças e adolescentes sem roupas ou em atividades que elas jamais fizeram através de recursos de inteligência artificial como do deepfake então isso é muito importante que nós levantemos porque essa é a realidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes é uma geração tecnológica é uma geração que lida com isso e nós os adultos é que precisamos criar os limites para essas responsabilidades também muito comum entre nossas crianças e nossos adolescentes e aí uma porta aberta para uma situação que é a prática do sexting sexting é aquela prática comum às vezes entre namorados pessoas que se confiam muito de tirarem fotos próprias sem roupas ou em poses sexuais e encaminhar para o outro então adolescente faz muito isso tiram fotos pelo espelho ou tiram suas próprias fotos inclusive de suas partes íntimas em roupas íntimas em poses sexuais e enviam um para o outro essas fotos podem vazar ou também no caso de uma situação em que há um rompimento do namoro por exemplo desses adolescentes aquele adolescente que se sente prejudicado pode então querer vingar-se então você tem o cyberbulicídio que é uma vingança o cyberbullying perdão é uma vingança através dessas questões da internet então eu me vingo da outra pessoa me vingo do meu namorado adolescente que terminou comigo e viralizo as fotos íntimas que nós trocamos pela internet e aí também nós temos situações como o estelionato emocional pessoas adultas que se fazem passar por adolescentes ou por crianças para ganhar a confiança dessa criança e desse adolescente e por onde que esses adultos se fazem perceber como criança e como adolescente nas redes sociais tá então nas redes sociais e nos jogos eletrônicos online isso é importante os jogos hoje online eles têm total conectividade os adolescentes as crianças adolescentes jogam fazendo eles fazem comunicações por vídeo por voz e por escrito ao mesmo tempo que estão jogando né estão ouvindo a outra parte fazem amizades tanto que marcam encontros para conhecer igos do time daquele time daquele determinado jogo eletrônico então também chamam atenção para essa questão do aliciamento de menores através dos jogos eletrônicos porque não se sabe a real identidade do perfil daquele amigo que está do outro lado e aí eu cito uma situação ocorrida de um adolescente que se comunicou com um tio dizendo tira e olha eu vou encontrar com um amigo ele é um super amigo meu joga comigo o Free Fire que é um jogo de internet né é um jogo eletrônico enfim um videogame e ele já me deu vários presentes presentes caros ele já me deu a skin já me deu a skill já me deu isso e aquilo vou explicar né a skin são as roupas as vestes especiais que aqueles personagens dos jogos podem usar para lhe dar mais vida para lhe dar mais força e as skills são as capacidades que esses personagens têm e isso vale dinheiro então essa pessoa se fazendo passar por uma por outro adolescente começou a encher de presente esse adolescente sendo o melhor amigo e marcou encontro para conhecer esse adolescente pessoalmente então veja de um assunto assim bastante rápido o tio acabou recebendo essa informação do sobrinho e aí imediatamente esse tio já se posicionou também é uma pessoa que frequenta os nossos eventos as nossas reuniões realizadas pelo IBDFAM e já prestou atenção e falou opa pode ter alguma coisa errada aí e tinha então veja que está ao nosso alcance também intervir nessas situações então tem o estelionato o aliciamento de menores o estelionato emocional também muito comum com crianças e adolescentes pessoas se passam pela mesma idade e começam a fazer uma amizade daqui a pouco estão apaixonados um pelo outro marcam o encontro e aí novamente nós temos o papel do aliciamento então isso é muito comum na internet e é preciso chamar a atenção para a nossa geração que é a geração que está aí para dar o cuidado para prestar a atenção tá então pontuei alguns exemplos tá que podem que nos mostram né uma situação bastante grave além dos jogos online que é uma porta aberta para essas situações que eu acabei de citar existe uma grande preocupação uma grande preocupação com over sharing ou sharing vou explicar o sharing é a exposição de fotos de crianças e adolescentes pelos seus próprios parentes né pelos seus próprios pais mas aí a gente o termo tem a ver com a parentalidade tem a ver com os pais mas também os avós os tios né padrinhos madrinhas fazem exposição natural né na minha época nós tínhamos um álbum de fotografia do bebê que ficava ali guardado na gaveta hoje a nossa geração faz o oposto ao invés de colocar fotos no álbum e guardar na gaveta a nossa geração publica as fotos das crianças e dos adolescentes gente e publica as fotos da criança tomando banho da criança na piscina da criança na praia e e ainda identifica aonde a nossa criança pode ser encontrada na hora que coloca a foto da criança com a roupa da escola então nós estamos chamando atenção o tempo todo sobre essa prática de sharing porque facilmente os abusadores os exploradores de crianças os aliciadores de crianças facilmente conseguem identificar a sua vítima através dessas inúmeras fotos que na foto mostra o que a criança gosta aonde a criança foi então muito fácil de iniciar um diálogo com uma criança dessa porque já sabe pela idade a série que ela está o ano em que ela está sabe a escola sabe o que tem à volta então muito fácil de iniciar uma conversa e trazer a confiança da criança para esse aliciador então outra coisa que chamamos muito a atenção não coloquem fotos de suas crianças de seus adolescentes na internet não publiquem essas fotos de maneira principalmente a identificar essas crianças vou citar um outro exemplo de uma criança sentada ao lado de seu pai que estava assistindo futebol e a criança sentada ao lado com o celular na mão a criança recebe um whatsapp para que ela coloque ali algumas informações e depois que ela preenchesse aquelas informações ela ganharia um prêmio veja só e ali tinham diversas informações sobre o sexo sobre o peso altura até quando os pais não estavam em casa quando a criança estava sozinha em casa coisas que ela tinha que responder e depois de responder ela receberia um prêmio veja o perigo de um simples link recebido no whatsapp então são situações que a gente eu chamo atenção aqui para que prestemos atenção e levemos esse recado porque nós vivemos hoje um choque de gerações a geração dos pais e dos avós dessas crianças para a geração das crianças então há um choque de gerações bastante grande só para lembrar que a geração dos pais e dos avós dessas crianças de hoje jogavam Atari e jogar Atari eu vejo que pessoas estão rindo ou seja muitos de nós jogamos Atari e a gente sabe que o Atari não traz nenhum prejuízo você fala olha mas qual o problema de jogar um videogame na minha época eu jogava não faça essa comparação porque na nossa época nós estávamos ligados a fios a uma máquina muito pequena que não tinha nenhum tipo de interação externa então o máximo que a gente podia fazer era brigar com um coleguinha que estava do lado a um metro de distância do nosso fio então daí a gente começa a ver a diferença o gap entre as gerações e por isso a importância de chamarmos atenção para esse conflito de gerações até porque nós temos hoje 92% 92% de um levantamento feito em 2022 92% de crianças entre 9 e 17 anos no Brasil 92% tinham acesso eram usuários de internet então daquela daquele grupo que foi entrevistado 92% entre 9 e 17 anos tinham acesso à internet e o mais incrível é que dessas crianças e adolescentes 30% disseram que ajudaram os pais e os responsáveis a fazer alguma atividade na internet porque os pais não sabiam como operar a internet ou não sabiam como operar a tecnologia então veja o tamanho do desafio que nós temos a vencer e aí também o levantamento e aqui eu estou com os números aqui na minha frente um levantamento é da TIC Kids Brasil da cetic.br que é de 2023 colocou o seguinte 48% de crianças entre 9 e 10 anos de idade gente muito novo entre 9 e 10 anos de idade tiver acesso a propaganda ou a publicidade que não era apropriada então veja que acesso a informação que não é apropriada é muito fácil hoje pela internet o Tik Tok e etc quantos conteúdos são inapropriados eu já vou terminar aqui já me veio o recado que é para encerrar então eu vou encerrar com a última etapa dessa minha fala que é a questão chamar a atenção para o dever do poder público cabe ao poder público e isso está no marco civil da internet que é a nossa lei 12.965 de 2014 no artigo 29 fala que cabe ao poder público a promoção e a educação e o fornecimento de informações sobre o uso de computadores ou seja fazer a inclusão digital de crianças e adolescentes está no artigo 29 do marco civil da internet cabe ao poder público o dever de inclusão digital e aí a questão da inclusão digital ela tem três pilares importantes um ensinar a utilizar os equipamentos os softwares os aplicativos dois promover o acesso à tecnologia e três gerar conhecimento contra os riscos então eu preciso ensinar a utilizar o equipamento prover o acesso ao equipamento e também informar sobre os riscos que a tecnologia traz então a inclusão digital e eu venho tratando esse assunto a inclusão digital como um direito fundamental e esse direito fundamental está tanto na política nacional de educação digital que é a lei 14.533 de 2023 que diz que a inclusão digital é um eixo estruturante da política nacional de educação digital e também chama atenção para o artigo 5º da nossa Constituição Federal que fala sobre é um direito fundamental o acesso à informação a proteção dos dados pessoais e o marco civil da internet coloca também o direito à informação e dizendo que o acesso à internet e a inclusão digital é essencial ao exercício da cidadania então eu vou terminar aqui mais uma vez agradecendo a oportunidade de falar sobre esse assunto de chamar atenção do assunto ou seja dos riscos que a tecnologia pode trazer claro que a tecnologia tem as coisas boas claro que sim mas os riscos que a tecnologia traz principalmente para as nossas crianças para os nossos vulneráveis idosos crianças adolescentes principalmente também nessa temática da exploração sexual muito obrigado mais uma vez patrícia nós agradecemos a sua presença aqui conosco sua participação muito importante com informações extremamente necessárias de serem compartilhadas com a nossa sociedade são dados são informações assim que deixa a gente principalmente nós que somos mães eu sou mãe de três crianças pequenas meus meninos têm oito seis e quatro anos de idade então a gente já vai vendo todo esse contexto e o quanto essa questão da tecnologia do acesso à internet é algo que nos preocupa e como que é violento para as crianças a senhora estava falando sobre a questão do ciderbullying e isso é uma coisa temporal sem controle está em todas as cidades no mundo muitas vezes a gente não tem o menor controle de onde vai parar essa foto essa mensagem e um outro aspecto que eu queria só aproveitar Patrícia inclusive gente porque estamos também ao vivo na TV Assembleia e essas informações precisam ser difundidas para que as famílias estejam atentas ao cuidado com as suas crianças a gente vê muito o relato eu sou também assistente social e sempre nos grupos de assistentes sociais que lidam diretamente com essa temática das crianças e adolescentes a gente escuta muito recorrentemente aquela questão do segredo do segredinho que é compartilhado ali com as crianças então você pede um abusador ele vira para a criança e fala mas não conta para ninguém não é o nosso segredinho então até me lembro de uma passagem do Rei Leão não sei se vocês já assistiram o filme que o Scar que é o leão que fica bravo com o Rei Leão fala com esqueci o nome do personagem com o Simba que é para ele ir lá no cemitério dos elefantes mas aí fala olha só um segredinho então ele vai e corre todo um perigo um risco de vida e a gente precisa trabalhar isso com as nossas crianças essa questão do segredinho que numa geração passada era algo que era muito legal de ser trabalhado de ser cultivado hoje é um grande problema então desmistificar esse segredinho é também uma das estratégias para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes queria registrar aqui já está conosco aqui também compondo a nossa mesa a doutora Renata Ribeiro Fagundes delegada de polícia e chefe da divisão especializada em orientação e proteção às crianças e adolescentes seja bem-vinda Renata registrar também está compondo conosco aqui a mesa estendida Carolina Ribas secretária de direitos humanos e cidadania de contagem superintendente da infância e adolescência e também registramos a presença online de Cleonice de Fátima Bueno representando o fórum de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes do estado de Minas Gerais FF Kank eu vou passar a palavra agora para as considerações da deputada Lohana Boa tarde presidenta deputada Ana Paula cumprimentar toda a mesa na sua pessoa te parabenizar e estender os meus parabéns ao deputado doutor Jean que também solicitou essa audiência junto da senhora a senhora explicou sobre a ausência temporária dele tenho certeza que ele chegando a tempo ele vai fazer uma excelente participação e intervenção e eu decidi vir participar dessa audiência gente que queria contar um pouco para vocês sobre o motivo eu venho do interior venho do interior sou de Divinópolis e é um interior cidade grande o interior como uma cidade que mesmo não estando na capital é uma cidade com um acesso muito relevante e considerável aos serviços públicos à polícia ao sistema único de assistência social ao sistema de saúde e eu tinha recebido muitas denúncias de um amigo vereador que eu estava contando para Ana Paula antes vereadora em Divinópolis que é o vereador Edson Souza vereador mais antigo da Câmara com seis mandatos sobre a situação da exploração de crianças e adolescentes nos arredores da rodovia ali perto da cidade e ele tinha me solicitado que a gente fizesse uma discussão sobre isso e tem aqui na casa esperando ter a oportunidade porque o calendário da casa é muito apertado mesmo de nós conseguirmos agendar essa audiência para a gente conversar um pouco sobre esse assunto também então quando a gente tem uma audiência tão importante quanto essa a gente não pode virar as costas sabendo inclusive que é um tema que está em todo o Brasil está em toda Minas Gerais mas está na porta da nossa casa está na nossa cidade e ouvindo a Patrícia foi me dando uma aflição e comentando aqui com a deputada Ana Paula eu não sou mãe ainda estava comentando com ela falando sobre o desafio imenso que deve ser criar filhos no dia de hoje essa loucura que deve ser a maternidade a paternidade esse desafio do tamanho do universo num mundo completamente diferente do que o mundo em que a gente foi criado e eu sou relativamente jovem cresci com acesso à internet mas a infância do meu irmão que é 11 anos mais novo do que eu já foi completamente diferente da minha e completamente transformada especialmente pelo acesso às redes sociais e pelo acesso à internet e aí eu pensei um pouco sobre como que a gente precisava separar e tem pessoas muito mais técnicas e muito mais qualificadas do que eu nessa mesa para poderem falar e inclusive dizerem se o que eu estou na minha percepção é um erro ou um acerto mas eu fiquei pensando que a gente tinha que separar muito aquilo que é pregresso à violência e aquilo que a gente tem obrigação enquanto Estado de fazer antes que a violência aconteça com a nossa criança e com os nossos adolescentes do ponto de vista sexual do ponto de vista íntimo e aquilo que a gente tem obrigação de entregar se infelizmente já aconteceu e como que parece que a gente está falhando de forma generalizada em todas as instâncias e o aumento dos índices ele mostra para a gente que não é uma impressão que é um fato nós estamos falhando e aí nós estamos falhando por quê? me lembrou um pouco Ana Paula uma discussão que eu tive quando eu estava no movimento estudantil e a Câmara Municipal de Divinópolis ia aprovar o Plano Municipal de Educação foi 2015 2014 e a gente estava naquela briga danada com o Congresso mandando tirar do Plano Nacional de Educação as palavras gênero e sexualidade eu não sei quem se lembra disso mas aposto que vários de vocês se lembram no momento de aprovar o Plano Nacional de Educação que depois ia desembocar nos planos estaduais e nos planos municipais foi feita uma grande briga para tirar do plano a palavra gênero e a palavra sexualidade e eu não sei dizer mas com certeza existem estudos que já quantificaram isso dentro das nossas universidades dentro dos nossos institutos para mostrar qual que é o peso e o impacto que a gente tem quando dentro das escolas a gente não fala sobre gênero e sobre sexualidade eu tenho certeza que tem algum impacto e que tem algum peso nisso porque se a gente não ensina as nossas meninas sobre gênero e sobre sexualidade e os nossos meninos que também são afetados mas percentualmente são muito mais as meninas as consequências vêm e será que esse aumento de casos não tem alguma coisa a ver com isso eu estou especulando eu não sou pesquisadora dos SUAS eu não sou pesquisadora dos dados da segurança pública mas me parece que essas especulações devem ter alguma relação de causa e efeito a perspectiva de como que a gente precisa ter também um arcabouço legal mas atento a essa questão de redes a gente está hoje novamente numa nova numa nova cisma e numa nova briga do ponto de vista de ideologia sobre regulamentação das redes sociais recentemente eu e outras deputadas deputada Ana Paula deputada Beatriz deputada Bela Gonçalves deputada Andréia de Jesus deputada Leninha fomos alvos de ameaças reiteradas ameaças repetidas e por que eu estou falando de tudo isso? porque a polícia civil de forma muito competente acabou de conseguir prender o cidadão mas esse cidadão está numa rede online de ódio que comete pedofilia numa rede online de ódio que é abastecida e abastece tudo o que tem de pior do ponto de vista da violência sexual contra crianças e contra adolescentes ele é o dono de um fórum que cria conteúdos nesse sentido e que compartilha conteúdos externos nesse sentido como que a gente vai viver situações assim e a gente não vai admitir com muita seriedade que a regulamentação que existe não é suficiente a realidade se impõe e ela está colocada a regulamentação que existe não é suficiente é necessário haver regulamentação é necessário haver mudança na regulamentação porque afinal de contas se a internet é a nova praça pública aquilo que é feito em praça pública e que é criminoso deve ser punido então o que é feito na internet que é criminoso também precisa ser punido em igual medida ou talvez deve ser punido em medida maior porque tem uma capacidade de impacto muito maior e que a gente não tem condições de medir uma vez que alguma coisa que caiu na internet como a doutora Patrícia trouxe pra gente o caso das meninas que tiveram suas roupas retiradas por inteligência artificial uma vez que uma imagem dessas cai na internet essas meninas podem estar numa entrevista de emprego daqui 10 anos e essa imagem ser utilizada contra elas essa imagem ser utilizada para atacá-las essas meninas podem estar numa relação daqui 10 anos e essas imagens serem usadas para constrangê-las o que é o impacto disso a gente não consegue medir então a realidade se coloca de uma forma que ela traz pra gente a necessidade muito urgente muito óbvia de mudar e de aprimorar a nossa regulamentação e a nossa legislação do ponto de vista das redes e aí tem um outro um outro aspecto esses dois que eu trouxe pra mim estão dentro daquilo que é pregresso de como a gente pode evitar que as violências aconteçam mas tem um outro aspecto que está dentro daquilo que seria um meio a meio entre prever e evitar que as violências aconteçam mas agir com eficiência uma vez que elas já aconteceram a atuação da nossa polícia civil nós estamos enfrentando os problemas dentro da polícia civil de Minas Gerais do ponto de vista de recursos do ponto de vista de pessoal do ponto de vista de equipamento que não podem ser ignorados e a gente pode fazer quantas discussões a gente quiser e todas devem ser feitas são louváveis necessárias deputada Ana Paula deputado doutor Jean arrasaram com a proposição de hoje todas as lutas que eles fazem e a gente assiste aqui na casa mas a gente pode discutir a gente pode fazer o que a gente quiser se o governo do estado não entender se o poder executivo não entender que a gente não consegue ter um investigador fazendo um serviço de quatro ter uma delegada fazendo um serviço de três e ter um escrivão fazendo um serviço de três ou ter um estagiário fazendo um serviço de escrivão a gente não vai dar conta de caminhar do ponto de vista da investigação dessas redes especialmente as que estão na internet mas as de exploração que também estão fora da internet são investigadas e desmanteladas pela polícia civil e a gente vai continuar observando os índices aumentarem então falar do ponto de vista do apoio à polícia civil nesse processo é fundamental para a gente falar da repressão e da prevenção desse tipo de situação porque essas redes estão colocadas na internet e nas ruas se já aconteceu gente aí a gente precisa ter um apoio estatal muito sério nós tivemos agora liderado pela deputada Bela Gonçalves um processo muito importante de trazer mais recursos para o fundo de erradicação à miséria e ter esse acesso a atendimento de assistentes sociais de psicólogos quando a pessoa já foi vítima de algum tipo de violência sexual à criança ou adolescente é privilégio em Minas Gerais a gente está num estado em que pouco mais de 40% das cidades você lembra assim? pouco mais de 40% do CREAS o CREAS está presente em cerca de 40% dos nossos municípios o CREAS tem uma presença mais abrangente mas quando a gente está falando de violação de direito o protagonista é o CREAS como que essas crianças e esses adolescentes vão ter acesso a um psicólogo a um assistente social e terem garantido a condição de voltar a viver com um trauma menor se a gente não consegue recurso para financiar esse tipo de política pública hoje o governador justifica um aumento de impostos sobre os itens superfluos sobre refrigerante sobre perfume para bancar o fundo de erradicação à miséria mas o dinheiro do fundo de erradicação à miséria não é utilizado para essas políticas públicas quem está aqui acompanhando a gente toda a juventude que está aqui acompanhando a gente o governador aumentou o imposto do refri para bancar a gratificação para gente que trabalha com político isso está certo isso não está certo o dinheiro desse recurso deveria ser utilizado para a gente bancar a ampliação do CREAS para a gente bancar a ampliação do CREAS para a gente fortalecer o piso da assistência social e a deputada Bela conseguiu que a gente aumentasse a fatia que vai para essas políticas públicas mas isso também é fundamental quando a gente está falando da campanha Faça Bonito quando a gente está falando de evitar e proteger as crianças e adolescentes da violência sexual porque não dá para fazer isso sem fortalecer e sem apoiar esses profissionais e por último deputada Ana Paula se já aconteceu e infelizmente essas meninas tiveram uma gravidez precoce elas precisam ter acesso ao aborto legal o cenário que a gente vê em Minas Gerais é um cenário extremamente difícil de acesso ao aborto legal mesmo dentro de hospitais conveniados e hospitais que são referência a gente viveu um caso se eu não me engano foi em 2021 daquela menina do Espírito Santo de 10 anos de idade que engravidou que estava sendo abusada pelo tio e o que a gente viu foi escandalizante pessoas rezando em porta de hospital dizendo que eram contra o acesso ao aborto legal daquela criança ela não era sequer uma adolescente com 10 anos se é criança a menina já tinha sofrido 4 anos na mão do tio engravidou precisava ter direito àquele aborto legal a vida dela foi escrutinada as pessoas infernizaram a família colocaram padre para ligar para ela bispo para ligar para ela pastor para ligar para a família dela imagina o nível de dano psicológico que foi imposto a essa menina e a gente não está falando de nenhum caso de aborto que não está estritamente previsto na legislação estritamente previsto no que está na lei como que a gente vai dar o mínimo de socorro de segurança de ajuda de apoio e eu já estou encerrando deputada Ana Paula para essas meninas se elas vivem esse tipo de situação já tem uma série de erros e a gente passou por alguns deles aqui já tem um erro de não ter identificado dentro da família o que estava acontecendo já tem um erro de não ter identificado dentro das escolas com educação sexual com conscientização o que estava acontecendo já tem um erro da polícia não ter conseguido rastrear e coibir essa situação já tem um erro da rede de assistência social estar precarizada como a polícia está e não ter conseguido evitar essa situação todo mundo já errou o Estado já falhou com essa menina em todos os aspectos até a família falhou com essa menina em todos os aspectos foi o tio que abusou dela até a família que é o primeiro suporte que a pessoa tem no mundo falhou com ela e aí ela não tem direito a esse aborto legal e isso acontece todos os dias no nosso país só que não ganha essa escala não sai na Folha de São Paulo não sai no Estadão não sai no Estado de Minas mas acontece todo dia e de novo eu estou falando de aborto legal previsto em lei não tem o que questionar nesse tipo de situação como que está a menina em Minas Gerais que sofre um abuso sexual e que engravida como ela consegue acesso à rede e ao aborto legal é importante que a gente entenda isso tem algum tipo de movimento fundamentalista sendo feito para atrapalhar o acesso das meninas mineiras que chegam nessa situação porque se tem a gente precisa agir também o que não dá é para a gente ficar fazendo palanque em cima da vida dos outros falando que se preocupa com a vida porque é com a vida de quem que essa turma se preocupa porque é com a vida dessas meninas dessas adolescentes dessas mulheres ninguém está preocupado ninguém está preocupado então eu fiquei dez minutos aqui na audiência ouvindo a Patrícia fiquei extremamente aflita pensando voltando ao início da minha fala nessa aventura maluca que deve ser criar um filho hoje em dia mas muito ciente de que a gente precisa se articular melhor do que a gente está articulando junto ao Poder Executivo para cobrar mais recursos para cobrar mais apoio para cobrar mais atendimento eu li e pesquisei também que a gente teve um termo de cooperação firmado em 2021 é importante que esse termo de cooperação que foi firmado entre diversas instituições apresente o que nós tivemos de avanço nesse tempo lembrando que desde 2021 nesse meio tempo teve a pandemia teve um monte de criança peresadente de casa com padrasto com tio com vô com um monte de gente que pode ter sido abusador então como que a gente consegue mensurar também durante esse período da pandemia o que aconteceu e agora no pós pandemia como estão se rearticulando essas ações porque essa deve ser uma dor que deve ser inesquecível mas a gente enquanto nós enquanto parlamentares e todo mundo que está no serviço público em qualquer lugar que esteja ou nos nossos conselhos fazendo a luta via controle social claramente a gente não está conseguindo os resultados que a gente precisa e não é por incompetência nossa tem algum motivo maior do que a gente e se esse motivo está identificado está dado está colocado então a gente precisa aumentar o nível de pressão que a gente faz porque essa não é uma situação de violação de direito que é muito grave mas não é uma situação de violação de direito como roubaram meu carro e como a polícia está muito vulnerável está muito fragilizada a polícia não está dando conta de investigar e achar meu carro isso é um absurdo isso tem que ser resolvido a gente está falando de um negócio muito maior a gente está falando de um nível de trauma que a pessoa pode chegar no último dia da vida dela e está lembrando que pode causar ansiedade que pode causar transtorno que pode causar pânico que pode causar uma inviabilidade completa de se organizar em sociedade de construir uma família de ter um trabalho de conseguir uma formação acadêmica então sinceramente o que está acontecendo e esse aumento de dados que foi escancarado para a gente precisa de uma ação mais coordenada e de um nível de pressão maior sobre o poder executivo que precisa entender e agir de acordo com a gravidade do problema o governador Romeu Zema demonstra uma falha muito grande quando esses números não param de aumentar obrigada presidenta obrigada deputada Lohana pelas colocações pela presença pelos pontos de atenção aqui trazidos eu quero convidar agora inclusive também fazendo um link ao requerimento que a deputada trouxe em solicitação ao vereador da cidade de Vinópolis vou convidar agora o policial rodoviário federal Denis para a sua apresentação Denis Botelho Vitor Luz para a sua colocação para a sua apresentação sim, o vídeo já está rodando já está lá? Cris Cris o vídeo é lá no fundo? ok, está disponível gente, o vídeo do Denis? a exploração sexual em um fanto juvenil é um grave problema que afeta não só as vítimas e suas famílias mas toda a sociedade os casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes e as autoridades ressalvam a importância das violências que são fundamentais para que a cidade derrubou o ciclo de abuso e garantiu que as vítimas não sejam e continuar sofrendo os abusos praticados pelo padrasto ela viola direitos humanos fundamentais afetando a dignidade integridade e a liberdade de crianças e adolescentes além disso a exploração sexual pode levar a problemas físicos e mentais como depressão transtorno de ansiedade infecções sexualmente transmissíveis e ainda gravidez indesejada há quase um século a PRF cuida da segurança viária e combate crimes nas rodovias federais do Brasil mas nos últimos 20 anos um olhar especial foi dado na repressão de um tipo específico de prática criminosa a exploração sexual de crianças e adolescentes a partir do projeto mapear a PRF passou a catalogar a cada dois anos pontos que apresentam vulnerabilidades à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais na nova edição do projeto mapear foi referente aos anos de 2021 2022 nós tivemos 9.745 pontos mapeados às margens de rodovias federais esses pontos através de uma metodologia científica são classificados através dos seus riscos a uma criança ou adolescente que ali se encontra após o levantamento dos pontos vulneráveis em todo o Brasil a PRF executa operações de fiscalização e intensifica a presença policial nos pontos críticos para acolher o crime ou qualquer tipo de exposição que coloque em risco crianças e adolescentes essa divisão dos pontos e criticidades diferentes permite a polícia rodoviária federal fazer um plano de operações mais acertivo para que a gente consiga se antever à exploração sexual o exemplo prático dessa ação é a operação Domiduca que ocorre em todo o país com a fiscalização dos pontos previamente mapeados o trabalho é realizado em conjunto com outros órgãos que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes A PRF está em muitos pontos desse país e por isso os policiais conseguem perceber as situações sensíveis da sociedade e a partir daí começamos a treinar e aperfeiçoar os nossos policiais para que eles tenham uma visão e percebam essa possibilidade de crime Numa expansão de esforços do governo federal para reprimir essa prática criminosa o Ministério da Justiça e Segurança Pública ampliou os esforços da PRF coordenando a operação Caminhos Seguros com o apoio das polícias militares dos estados a repressão agora ocorre nos ambientes fora das rodovias federais protegendo ainda mais as menores em situação de vulnerabilidade Polícia Rodoviária Federal em que posso ajudar? Você é fundamental para ajudar a combater a exploração sexual infantil juvenil nas rodovias federais do Brasil Motoristas ciclistas caminhoneiros de todo o Brasil ao presenciar uma situação de exploração de menores de idade em estradas pontos de parada ou em qualquer lugar diz que sem e denuncie nas rodovias federais a PRF também te atenderá direto ligando 191 seja você também um agente de proteção não se calhe sua denúncia é muito importante na construção de um país mais seguro e justo para todos Polícia Rodoviária Federal Ministério da Justiça e Segurança Pública Ministério de Direitos Humanos e Cidadania Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos Childhood Caminhos Seguros Oi boa tarde boa tarde primeiro agradecer o convite deputada Ana Paula agradecer também lembrando que ontem foi o dia da assistente social obrigada eu vou puxar aqui vai ficar melhor pronto achei que minha voz estava saindo bem mas esqueci que tem outras pessoas ouvindo a gente de longe em seu nome deputada cumprimentar todo mundo presente aqui tantas autoridades como o pessoal que está assistindo eu acho que em qualquer momento para a gente começar qualquer fala a história é muito importante e a gente não pode esquecer a história e esquecer porque a gente está aqui e falando nisso eu lembro da menina de oito anos Araceli Crespo que há 50 anos atrás foi sequestrada violentada e morta e por isso a gente trouxe esse dia colocou o dia de combate à exploração sexual de criança e adolescente pelo dia do sequestro dela e por falar em história também acho que é importante nos localizar porque a PRF está aqui com essa fala e geralmente a PRF está presente nesse tipo de evento a PRF em sua gênese é uma polícia voltada mais a uma polícia cidadã a gente fala que a nossa criação foi a polícia do cuidado desde 1928 os primeiros patrulheiros das estradas os policiais rodoviários federais já tinham um papel muito forte de cuidar de quem passava pela rodovia em diversas situações diferentes seja com alimentação de quem estava preso naquelas rodovias precárias seja fazendo partos que já foram vários que aconteceram e a sociedade ao longo do tempo foi se desenvolvendo e trazendo necessidades novas as atribuições da polícia rodoviária federal mas mesmo com essas novas atribuições a gente nunca deixou essa gênese nossa de uma polícia cidadã e voltada à defesa dos direitos humanos e eu acho que o projeto mais importante dentre vários outros que temos para falar que hoje é sobre o Mapear o Mapear é um projeto desde 2003 que nós temos a polícia rodoviária federal é um projeto que já ganhou diversos prêmios e a gente cada bienio que passa estamos expandindo e trazendo atualizações em relação a esse projeto a ideia do projeto ela é sustentada em três pilares que é o dos levantamentos depois da prevenção e depois do enfrentamento propriamente dito na parte do levantamento a polícia rodoviária federal ela aproveita a sua capilaridade que é gigantesca a presença dela em todos os pontos de rodovias federais do país e levanta todos aqueles locais onde tem algum tipo de vulnerabilidade a acontecer a exploração sexual de criança e adolescente então assim foi legal o link que a deputada Ana Paula fez com a fala do deputado Lohane que as rodovias sim por muito tempo foram locais muito suscetíveis a esse tipo de ocorrência então a PRF por meio do mapear ela georreferenciou todos os pontos hoje são mais de 6 mil pontos ao longo do país onde possa ter alguma vulnerabilidade o que você recebe por ampliaridade movimentação de pessoas de qualquer forma na beira da rodovia seja postos de combustível seja restaurantes casas de prostituição qualquer tipo de movimentação de pessoas é um ponto vulnerável a partir do georreferenciamento desse ponto esses pontos vão ser fiscalizados por um policial rodoviário federal por uma equipe de policial rodoviário federal e a gente criou e ao longo do tempo foi melhorando a metodologia e aí tem um questionário já que esse policial responde por meio de um aplicativo e pelas respostas desse questionário dá uma criticidade em relação àquele ponto para a ocorrência ou não de exploração sexual de criança e adolescente então pode ser baixo, médio, alto ou crítico esse local quanto a possibilidade do ESCA finado essa parte de levantamento começa a prevenção então a prevenção são visitas regulares da polícia rodoviária federal nesses pontos alto e crítico e durante essas visitas são feitas campanhas são feitas conversas e isso que eu acho que é um ponto muito exitoso do projeto eu lembro alguns dias atrás quando a gente estava em outra audiência pública ao qual a PRF foi convidada também pela deputada Ana Paula falando sobre trabalho infantil que eu até falei sobre a questão do viés policial que a polícia rodoviária federal assim como outras polícias muitas a gente enxerga sempre o policial com aquela temática que a gente está tratando no momento às vezes eu vou em palestra vou representar a polícia em outras atividades como combate à exploração de madeira nativa segurança viária para diminuição dos números alarmantes de mortes que a gente tem em rodovias e a gente sempre coloca aquele assunto como um assunto mais pertinente e esquece que ao longo das 24 horas de trabalho do policial ele está lidando com várias coisas ao mesmo tempo então o legal do mapear é que os policiais são capacitados para trabalhar com esse assunto então é uma hora que o policial ele está ali recebe uma capacitação falando sobre vários assuntos de direitos humanos que ele vai ter que ser apto a tanto perceber situações no meio de uma entrevista dentro do local que ele vai fiscalizar quanto também para ser um educador naquele ponto então isso traz um viés para o policial traz um olhar mais atento dele em relação a pauta de direitos humanos notadamente do combate ao ESC então esse também para mim é um ponto muito exitoso do projeto então o fim dado a parte do levantamento e da prevenção é feito o enfrentamento mesmo ao ESC então a gente faz ações coordenadas com atividade de inteligência e policiamento ostensivo e vamos até os locais dados como críticos e como criticidade alta e fiscaliza esses locais eu tenho alguns alguns números aqui os números desse ano eu não posso passar porque ainda está em ocorrência a operação do Meduca que é a operação de enfrentamento usando a expertise do ESC e os conhecimentos a expertise do MAPEAR que está em ocorrência mas do último eu posso trazer aqui que foram 26 dias de operações com 5.731 locais fiscalizados 102 pessoas detidas 138 resgates e um número que é triste de falar porque enquanto tiver uma criança sendo explorada é um número triste para nós a nossa meta sempre é a erradicação mas por outro lado se há algo para comemorar pelo menos em rodovias federais esse número vem decaindo foram 11 crianças foram 14 crianças adolescentes resgatadas e 11 pessoas presas por exploração sexual de criança adolescente a ideia do mapear é colocar a polícia rodoviária federal como uma fonte de receber informações em relação a essa temática tratar essas informações colocar as informações delas que são muito relevantes também porque atingem uma capilaridade enorme no país e devolver isso para a sociedade para que sejam feitas políticas públicas voltadas com a produção de conhecimento que vai trazer essas políticas para serem mais assertivas os dados do mapear estão disponíveis quem quiser colocar no google mapear PRF já vai aparecer lá tem dados desde salvo engano de 2003 a cada bienio esses dados estão dispostos de diferentes maneiras lá a gente já tem um power bias sobre isso então se tiver qualquer informação mais refinada que vocês precisem pode contar com a gente também a ideia mesmo é que quanto mais proliferado seja a informação do mapear eu acho que a gente vai conseguir melhores resultados e no mundo ideal que a gente procura também é que o mapear seja difundido ao longo de rodovias estaduais também esse já é um projeto que começou com o projeto Caminhos Seguros e quem sabe a gente consegue o uso do aplicativo também pelas polícias militares de todo o país para que eu acho que qualquer ação baseada em inteligência ela é muito mais assertiva e a inteligência baseia-se em banco de dados para produzir conhecimento e quanto maior for meu banco de dados maior a possibilidade desse conhecimento ser um conhecimento mais rico então quanto mais instituições estiverem ligadas ao mapear eu acho que a gente tende a trabalhar a questão do combate a ESCA de uma maneira mais vemente minha fala era basicamente isso deputado não quero me alongar muito colocar mais uma vez a PRF à disposição dessa casa à disposição da senhora e de todos presentes aqui seja em relação a esse tema ou qualquer outro tema para a gente como eu falei no começo da minha fala historicamente é a nossa gênese está no nosso sangue mesmo eu já trabalhei muitos anos na pista trabalhei na operação do mapear fiz esses levantamentos em loco e participei de muitas ações reais de policiais que às vezes não são tão divulgadas de prática de direitos humanos então está mais que na hora da Polícia Federal Federal aqui em Minas Gerais está mais próxima o possível de vocês e vocês da gente então estamos disponíveis espero que tenha atendido aí o chamado da maneira que a senhora esperava e essa casa esperava obrigado nós agradecemos o policial Denis Polícia Rodoviária Federal pela presença mais uma vez conosco pelos dados é muito importante conhecermos aí também fontes de informação como o mapear e a ação também feita e desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal considerando que a exploração sexual tem a ver também com a prostituição infantil e infelizmente municípios e regiões mineiras com alto índice de vulnerabilidade IDH baixo escassez de oportunidades de emprego geração de renda acaba infelizmente ampliando essa situação de exploração e as rodovias infelizmente são percursos ali caminhos onde acontece muito então obrigado pela presença e estaremos sempre juntos aí nas estratégias para protegermos as nossas crianças e adolescentes também nas rodovias nós vamos ouvir agora a doutora Renata Ribeiro Fagundes que é delegada de polícia e chefe da divisão especializada de orientação e proteção às crianças e adolescentes e aí doutora Renata nós sabemos já historicamente que temos uma polícia civil no estado de Minas Gerais com um quantitativo insuficiente de servidores de policiais para atender todas as demandas que o estado hoje apresenta mas aí nós gostaríamos de saber mesmo diante dessa situação que temos cobrado constantemente do governo do estado uma atitude uma ação efetiva para garantir uma melhor condição de trabalho para vocês nós queríamos saber como estão as ações quais são os dados efetivos que a polícia tem e o que nós podemos fazer juntos para fortalecer a ação de vocês na polícia civil seja muito bem-vinda muito obrigada deputada eu agradeço a honra de poder participar dessa audiência pública que é tão importante eu já trabalho com a matéria desde o início da minha carreira em 2009 e a polícia civil ela não podia deixar de participar do Mai Laranja e aí eu até peço desculpas pelo meu atraso por estar com a roupa operacional mas é porque a gente estava realizando uma ação e ele até estava comigo nessa ação a gente estava participando da operação Caminhos Seguros que é do Ministério da Justiça e da Sejuspe e a gente estava fazendo uma operação educativa como a senhora falou inicialmente a prevenção ela é muito importante a gente orientar as crianças e orientar as pessoas que podem realmente proteger as crianças e essa operação Caminhos Seguros essa ação que a gente realizou hoje ela foi ali na região central de Belo Horizonte na rua Guaicurus e a polícia constantemente ela faz operações repressivas nos hotéis daquela região para a gente verificar a presença de crianças ou de adolescentes naqueles hotéis e a gente decidiu fazer uma ação educativa para a gente poder trazer os comerciantes daquela região para o nosso lado para eles nos ajudarem nessa prevenção e na repressão então a gente levou cartazes e a gente conversou com comerciantes para que se verificassem alguma situação em que uma adolescente pudesse estar sendo explorada para que eles denunciem de alguma forma mesmo que seja de forma anônima através de informações que a gente teve a gente tomou conhecimento que algumas meninas ali na região elas ficam vendendo balas e na verdade elas não estão ali vendendo balas elas estão ali sendo possivelmente aliciadas pela exploração sexual então a gente precisa contar com a ajuda de toda a sociedade principalmente dos comerciantes ali da região para nos passarem essa informação e eu espero que a gente possa colher bons frutos dessa ação educativa e eu acredito que vamos colher para a gente poder ter essas informações mas para além disso a polícia civil está realizando além das ações repressivas de polícia judiciária uma ação preventiva então a gente não quer que as crianças tenham que chegar até a delegacia reportando uma violação reportando terem sido vítimas de abuso então a gente quer trabalhar na prevenção isso também é o trabalho da segurança pública e a gente tem dois escopos da nossa campanha do Maio Laranja esse ano a gente tem um escopo que é voltado para crianças que é a campanha eu sei me cuidar e a gente tem um escopo que é voltado para os adultos que é não feche os olhos para o abuso e aí antes de eu falar um pouquinho sobre cada uma eu queria mostrar um dos vídeos da campanha que foi veiculado na rede social da polícia civil e que a gente quis trazer crianças falando para crianças sobre como proteger o seu corpo aí tem como colocar o vídeo acho que está sem som mas eu sei me cuidar no meu corpo você não pode tocar me trai sempre muito bem mas atenção não é em qualquer lugar que você pode curar a mão nos adultos nós devemos confiar mas se um adulto te fizer mal você não deve se calar a professora sempre pode ajudar ou a titia a vovó importante a contar e se você precisar você já sabe é quem te amar a polícia está aqui para te ajudar não esconda o segredo é bom viver e a polícia está aqui para também te proteger não deixe de fazerem o que quiserem com seu corpo se te fizerem mal você pode correr e sair a polícia civil e eu preciso falar que o último ali é meu filho que também já está ajudando na campanha e a campanha eu sei me cuidar a gente quer levar o semáforo do toque para todas as escolas de Minas Gerais então a gente já faz normalmente essas palestras em escolas a gente tem uma palestra que é voltada para adolescentes e uma palestra que é voltada para crianças e o semáforo do toque a gente está até com cartaz ali ele ensina de forma lúdica para as crianças em que partes do corpo um adulto pode ou não pode tocar e a gente ressalta exatamente isso para não esconder se um adulto tentar tocar numa parte íntima onde o sinal é vermelho que elas têm que contar para um adulto de confiança e sempre que a gente realiza essas palestras infelizmente a gente sempre ouve algum comentário que indique que uma criança pode estar numa situação dessa então a gente tem que levar esse conhecimento para as crianças para saberem realmente se proteger saberem se cuidar e saberem que elas precisam contar sobre aquela situação não tem que guardar segredo e a gente chama atenção para a escola porque os professores diretores são uma referência como os crimes acontecem dentro de casa então às vezes o adulto de confiança daquela criança foi quem praticou a violação então a gente ter essa segurança das crianças nas escolas para que elas possam contar é muito importante e os professores levarem essa situação até a polícia para que a gente possa tomar providências e o outro viés da campanha é voltado para os adultos não feche os olhos para o abuso não fechar os olhos para violências sexuais praticadas contra crianças hoje o que a gente fez com os comerciantes foi isso se você vê uma situação dessa não vire os olhos para aquela situação denuncie mesmo que seja de forma anônima então a gente vai fazer também outras ações preventivas levando para outros comerciantes essa campanha também é uma parceria com a CDL para comerciantes e outras pessoas para que possam reportar essas violações para que a polícia faça a investigação e o que a gente sempre ressalta ah mas eu preciso na delegacia eu tenho que levar a prova eu tenho que levar alguma coisa o que eu vou fazer a investigação vai ficar a nosso cargo o que é necessário é denunciar notificar a rede de proteção ela já tem o dever legal de notificar mas qualquer pessoa da sociedade também tem que fazer isso ajudar o nosso trabalho e por mais que a gente esteja realmente às vezes não tem o efetivo suficiente mas o que a gente tem e falo pela delegacia de proteção a criança e adolescente é que todos os servidores são comprometidos com a causa diligentes e principalmente no que se trata a criança e a adolescente que eles têm essa proteção integral sempre é dada prioridade a essa situação então contem com a polícia civil eu agradeço sempre a parceria da senhora da deputada Lohana e tantas outras parlamentares que são tão parceiras da polícia civil esse apoio é realmente fundamental para que a gente possa fazer o nosso trabalho muito obrigada muito bom doutora Renata parabéns aí pela iniciativa desse vídeo desse trabalho com crianças isso gera uma empatia entre elas então é muito importante e nós estamos falando aqui gente de ações estratégicas e nós precisamos lançar a mão de todas as estratégias para alcançar o objetivo que é proteger essas nossas crianças e ao mesmo tempo punir aqueles que cometem esse crime tão bárbaro queria convidar agora a Ana Tereza Ribeiro que é promotora de justiça e coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas do Ministério Público de Minas Gerais Casa Lilian está aqui representando a doutora Paola Domingos Botelho que é inclusive uma grande parceira nossa da Comissão da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente doutora Ana só antes da senhora falar gente eu peço desculpas aqui eu estou dando uma acelerada aqui em função do nosso tempo nós temos uma mesa bastante robusta mas então vocês desculpem eu estou acelerando para a gente poder dar conta de ouvir todo mundo com a senhora boa tarde boa tarde a todas e todos aqui presentes aqui um cumprimento na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira muito obrigada pelo convite estou aqui hoje representando a doutora Paola que em razão de compromissos pessoais já anteriormente agendados não pôde comparecer mas venho aqui ressaltar o trabalho que a doutora Paola tem feito no âmbito da defesa das crianças e adolescentes no Ministério Público de Minas Gerais que é pensando na ótica da prevenção e resposta sempre que o Ministério Público acaba ficando nesses dois papéis e especialmente no trabalho da doutora Paola de fiscalização também de todos os órgãos que atuam aí na rede de proteção acho importantíssimo a gente está tendo oportunidade aqui hoje de falar em uma audiência pública porque a gente sabe que foi dito por muitas vezes esse tema ainda infelizmente é tabu mas a gente precisa quebrar o silêncio sobre isso para que deixe de ser naturalizado para que a gente possa inverter vários dados que apesar de assustadores ainda são maquiados maquiados no sentido de que há uma evidente subnotificação o IPEA tem um estudo que aponta que apenas cerca de 8,5% dos casos é que chegam a registro na polícia civil então nós estamos falando aqui de dados ainda mais estarrecedores a respeito da violência sexual cumprimento a polícia rodoviária federal pelo trabalho que tem feito inclusive do mapear mas recentemente um seminário que fizemos sobre o tema eles apresentaram um dado interessante em que eles diziam que apesar de terem sido mapeados mais de 9.745 pontos de exploração sexual infantil nas rodovias federais apenas 889 casos foram objeto de registro então novamente uma questão aí para a gente que cutuca todo mundo nessa atuação para a gente pensar como atuar também nessas subnotificações porque quando a gente fala em subnotificação a gente está falando de casos que não foram adequadamente tratados mesmo com todos os impactos da violência sexual que ocorre e de ciclos de violência que não foram interrompidos porque a verdade é que a violência sexual segundo inúmeros estudos apontam ela é inclusive geracional então ela se repete no seio familiar e ela se repete ao longo do tempo naquela família também por isso é tão importante a gente conseguir alcançar essas crianças e adolescentes mesmo após a violência sofrida porque a gente também vai estar falando aí em prevenção a gente não pode achar que prevenção é apenas quando não ocorreu quando ela ocorreu a gente também precisa ter esse enfoque porque nós estaremos prevenindo então eu venho aqui com a oportunidade de dizer um pouco do trabalho do Ministério Público atualmente eu estou coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas que é órgão recentemente criado no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais a Casa Lília que procura dar apoio e suporte às vítimas de criminalidade em geral mas especialmente teremos agora um espaço todo preparado com uma equipe multidisciplinar responsável pelo atendimento humanizado das vítimas de violência sexual também e o nosso recorte não é apenas do gênero nesse caso mas com base no trauma do crime que foi praticado então a violência sexual entra com um de nossos recortes para o atendimento seja de mulheres seja de homens sejam de pessoas adultas sejam de crianças e adolescentes também e nessa temática da violência sexual e no atendimento que temos feito nesses casos sempre procurando fazer um elo entre a justiça e toda uma rede de proteção que tem que atuar a gente vem se pautando muito sobre a ótica da integralidade e por isso é tão importante a gente estar aqui com tantos atores que são responsáveis por fornecer a proteção a prevenção e a resposta a essas violências que é tudo que a Casa Lilian também tem buscado na sua atuação o CNMP encampa o nosso Conselho Nacional do Ministério Público uma campanha ainda vigente que do é problema nosso sim justamente porque é um problema de todos social da família e do Estado nesse aspecto e aí foi falado muito aqui a respeito também de de investimentos nessa área eu queria trazer um ponto também que foi objeto do nosso seminário que foi realizado essa semana voltado para profissionais da educação pensando nessa ótica de ser pessoa de confiança que está ali no momento para poder receber essa denúncia e também reduzir a subnotificação e já instaurar a ação de proteção de toda uma rede mas nesse seminário foi dito que nós temos um dado hoje de que mais de duas meninas dão à luz por hora e aí a Luciana Temer é que faz a presidente do Instituto Liberta ela traz o seguinte aspecto a ser levantado que seis entre dez mães adolescentes não estudam e nem trabalham e que razão disso foi apontado então o impacto econômico disso numa e chegou-se no seguinte dado que três e meio bilhões três e meio bilhões é o que o Brasil deixa de produzir em razão da gravidez precoce então nós também temos que pensar para além de todos esses impactos nas vítimas nas famílias e na sociedade como um todo que isso também é uma questão de econômica que precisa ser levada eu agradeço então a oportunidade de poder trazer esse aspecto o Ministério Público também tem trabalhado pensando nessa ótica de capacitação de todas as pessoas envolvidas nessa temática na Casa Lilian que a gente tem percebido no contato próximo com as vítimas e com a rede de proteção que a gente precisa acionar porque nenhuma instituição sozinha vai dar conta desse recado é que infelizmente hoje apesar de a gente ter uma legislação que prevê procedimentos que protegem essa criança da escuta especializada do depoimento especial e de todo um fluxo de como essa rede deveria atuar muitas vezes na prática a gente tem a não implementação em cada muitas vezes a gente vê a não implementação em cada município que a gente atua então nós temos uma legislação protetiva mas nós temos um déficit de implementação efetiva desses casos para que a violência não ocorra e aí crianças que às vezes no momento de um relato estão sendo julgadas novamente estão sendo culpabilizadas essa é uma questão que nós também precisamos trabalhar a sociedade porque muito dessas subnotificações tem a ver com a culpabilização social que tem por trás mesmo de crianças e adolescentes de culpabilização social das mães que às vezes são não abusivas mas que acabam não sendo o apoio efetivo para aquela criança porque não encontram apoio também na rede de proteção para poder ser suporte naquele momento e às vezes essas mães mesmo já foram objeto objeto mesmo de violência porque quando são violentadas são objetificadas e a gente precisa pensar e trabalhar sobre todos esses aspectos também eu agradeço a oportunidade para a Ana obrigada nós agradecemos eu peço desculpas aqui pelo barulho aqui atrás que percebi claramente atrapalhou um pouquinho a sua fala a sua concentração mas eu queria doutor Ana até aproveitando a realização do evento que vocês fizeram essa semana eu não pude ir em função das agendas que nós estávamos aqui na casa mas a minha equipe a minha assessoria a doutora Kelly que inclusive está aqui conosco esteve participando lá com vocês e nós conversamos um pouquinho internamente sobre preocupações a partir daquele diálogo feito ali com profissionais da educação que formam uma rede muito importante nessa rede de proteção das crianças e adolescentes e aí a senhora falou agora no finalzinho eu chamo de revitimização também quando a criança chega muitas vezes para uma professora fala que está com uma situação às vezes a professora fala não então peraí vou te levar na diretora e conta a história de novo para a diretora e a diretora fala não então vou falar com a psicóloga com a assistência social então vai também colocando aquela criança numa situação de ser reivitimizada muitas vezes e é uma violência institucional cometida com ela então assim diante disso eu sempre defendi e desde a minha ainda no meu TCC no curso de serviço social eu sempre defendi a importância dos assistentes sociais na educação porque são profissionais que tem toda uma formação uma qualificação para lidar com dinâmicas como essa hoje nós temos a lei federal que inclui os assistentes sociais e psicólogos na educação infelizmente não da forma como deveria ser o estado tem um modelo de aplicação algumas prefeituras tem outro modelo não está rodando 100% ainda mas temos aí a presença desses profissionais e aí eu fiz aqui estou solicitando a equipe técnica que possa providenciar para a gente dois requerimentos para que nós possamos saber qual o protocolo que as escolas adotam em caso de identificação de uma situação de violência ou indício dessa violação com as crianças e adolescentes que estão dentro daquela rede e eu estou pedindo para que esses requerimentos sejam encaminhados tanto para a Secretaria Municipal de Educação no caso em Belo Horizonte e como para a Secretaria de Estado porque acredito que esse é um protocolo muito necessário para que essa criança seja bem acolhida e que as providências sejam tomadas não para aumentar o número que a gente já está arrepiada com o número mas para interromper o ciclo de violências às quais elas estão expostas de um crime que acontece dentro das casas então ao final da audiência nós vamos fazer a leitura desses requerimentos mas ele é muito embasado nesse diálogo que vocês fizeram nessa semana que foi muito importante para a gente e acho que amarrar essas redes organizar esse processo de uma forma que tenha um protocolo que funcione que rode redondinho é muito importante também nesse sentido então muito obrigada e leve meu abraço à doutora Paola por favor agora nós vamos para ouvir a doutora Samanta Vilarinho que é defensora pública está aqui representando também a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais está funcionando gente? sim obrigada deputada Ana Paula cumprimento a todas da mesa na sua pessoa inicialmente gostaria de explicar a ausência da minha colega coordenadora da CDDICA que é a doutora Daniela Belletato ela é coordenadora estratégica de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes mas ela não pôde vir a data de hoje então ela me pediu que eu viesse justamente porque eu atuo na prevenção na promoção e defesa dos direitos das mulheres e obviamente a gente abrange as meninas nessa atuação então para a gente começar a falar de abuso contra crianças e adolescentes é importante trazer os números quem me antecedeu já falou um pouquinho dos números mas eu trouxe aqui os dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2023 que mostrou para a gente que o Brasil ele teve um recorde o maior número histórico de estupros na história brasileira aconteceu no ano de 2023 foram quase 75 mil pessoas vítimas de violência sexual no ano passado isso nunca tinha acontecido no Brasil a gente teve um aumento de 8,2% em relação ao ano de 2022 e aí a gente tem que considerar também a subnotificação que já foi comentada no estudo do IPEA de que existe uma subnotificação dos casos que chegam sobre a violência e aí quando a gente vai saber quem são essas 75 mil pessoas que foram vítimas de abuso sexual a gente vai entender que 88,7% tem o sexo feminino então a gente está falando da maioria de mulheres sendo que 56,8% são negras então é a maioria de mulheres negras agora quando a gente vai falar de idade e aí eu chego no tema da nossa audiência pública de hoje a gente vê que são 61,4% mais da metade são meninas de idade de 0 a 13 anos de idade de 0 a 13 é muito importante que a gente diga que todos esses casos são considerados estupros porque abaixo de 14 anos qualquer violência sexual com criança e adolescente mesmo que ela dê o consentimento mesmo que seja um caso de namoro é estupro sendo estupro se eventualmente ela vier engravidada essa relação sexual ela tem o direito de realizar o abortamento legal então isso é muito importante e aí os números continuam 68,3% dos casos acontecem dentro da residência então não é aquilo que a gente entende como clássico do estupro aquele caso da rua escura que roupa você estava usando não, não é isso são meninas que estão sendo estupradas por pessoas que moram dentro das suas casas porque são estupros que acontecem dentro de casa sendo que 86,1% 86, quase 90% dos casos são pessoas conhecidas não digo nem familiares mas pessoas conhecidas que estão dentro da casa dessas meninas então isso é muito importante que a gente fale para a gente saber exatamente de quem é esse público de qual é a violência que a gente está falando e aí falando sobre atividades da Defensoria Pública eu queria começar falando do curso Defensoras Populares que a gente está organizando na Defensoria Pública a gente está organizando o segundo curso Defensoras Populares então o primeiro aconteceu lá no ano de 2017 e agora a gente está fazendo o segundo começou no mês de abril desse ano e aí as aulas ainda acontecem no mês de maio e vão até junho então qual que é a ideia desse curso? é um curso de formação para lideranças comunitárias de mulheres porque a gente sabe que violências contra mulheres e meninas oi? violências contra mulheres e meninas elas acontecem nos territórios muitas vezes essas mulheres e meninas elas não chegam falando de Belo Horizonte na região centro-sul de Belo Horizonte elas não chegam nos órgãos especializados de defesa dos direitos das mulheres e meninas então isso acontece dentro de casa isso fica recluso naquele espaço então às vezes essa mãe essa menina essa mulher ela não consegue vir até nós até os órgãos de defesa mas ela consegue ir falar com aquela a dona a dona Beatriz que mora ali na rua de cima porque a dona Beatriz quando a gente fala com ela ela sempre sabe de tudo sobre direitos é só falar com ela que ela vai saber então a gente consegue acessar essa violência a gente consegue acessar essas mulheres a gente consegue acessar essas meninas e a chance de que essa atividade de abuso essa atividade de exploração pare de acontecer é um pouco maior então a ideia é formar lideranças comunitárias de mulheres por esse curso em direitos humanos das mulheres uma das aulas vai ser justamente sobre violência contra crianças e adolescentes e sobre maternidade precoce essa aula ainda não aconteceu possivelmente vai ser no dia 29 de maio mas eu ainda não tenho certeza essas aulas a gente ainda não consegue abrir as inscrições já foram finalizadas encerradas porém ainda é possível assistir pela internet sem o direito de obter certificado mas ainda é possível assistir pela internet se vocês quiserem esse conteúdo ele está disponível no Youtube da Defensoria Pública você entra no Youtube e clica lá em Defensoria Mineira dentro de Defensoria Mineira vai em Playlists e aí lá tem vários cursos que a gente já realizou em 2022 a gente realizou o curso de formação continuada em Gênero e Raça onde nós também falamos sobre a questão das crianças e adolescentes tem também o curso Mulheres em Foco que a gente realizou esse ano também em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e o Ministério das Mulheres que foi justamente a formação para câmaras municipais para vereadoras vereadores servidoras e servidores de câmaras municipais e mulheres que têm interesse em ingressar na política também falamos sobre a violência contra crianças e adolescentes nesse curso Mulheres em Foco e também nessa playlist vai ter o segundo Defensoras Populares todas as aulas que já foram ministradas estão lá disponibilizadas e você falou que é muito legal você é conselheira tutelar e a gente tem várias conselheiras tutelares como alunas então é muito interessante porque e muitas das perguntas quando a gente fala de violência doméstica e familiar muitas das perguntas violência sexual é sempre mas e se for criança e adolescente e aí eu vou trazer também um outro chegando já no segundo no segundo ato na segunda estratégia pensada pela Defensoria Pública eu trago aqui a cartilha violência sexual que você deve saber essa cartilha ela foi elaborada por mais duas pessoas que estão aqui na mesa junto comigo que são a Eliane e a Renata a gente faz parte do CEAVIS que é o Comitê Estadual de Apoio a Humanização de Apoio Não de Humanização do Atendimento a Vítimas de Violência Sexual e lá no CEAVIS a gente entendeu que era muito necessário a gente começar a falar sobre aborto legal sobre as hipóteses de aborto legal como fazer como acessar a rede de aborto legal e aí então nós montamos um grupo de trabalho e aí nos deparamos com uma feliz coincidência da Fiocruz também está organizando uma pesquisa sobre o mesmo tema sobre a questão dos hospitais de referência para abortamento legal e violência sexual e aí então nós juntamos nossas forças dentro desse projeto de pesquisa da Fiocruz e escrevemos essa cartilha então pelo CEAVIS e pela Fiocruz dentro do CEAVIS prioritariamente estavam presentes a Secretaria Estadual de Saúde a CEDES e também a Polícia Civil e a Defensoria Pública eu não trouxe número de cópias suficiente para distribuir para todas vocês mas ela pode ser encontrada no site da Defensoria Pública lá no site você vai na parte de cartilhas e aí tem todas as cartilhas já feitas pela Defensoria e a violência sexual é uma delas a gente tem um vídeo que foi gravado pela pesquisadora da Fiocruz a Cristiane e a gente pode disponibilizar agora se for possível Kelly já está no ponto aí o vídeo ele vai explicar direitinho o que tem na cartilha atenção você sabe o que é violência sexual e em quais situações é necessário procurar atendimento de saúde vem comigo que eu te explico a violência sexual acontece quando uma pessoa é obrigada a presenciar ou ter relações sexuais sem seu consentimento acontece também quando a pessoa não tem condições de consentir com sexo por exemplo quando está dormindo ou sob efeito de álcool ou outras drogas embora possa correr contra qualquer pessoa devido ao machismo mulheres e meninas são mundialmente as mais afetadas o estupro é um tipo de violência sexual em que ocorre penetração ou outro tipo de contato com as partes íntimas seja a vagina o ânus ou a boca nesse caso além de danos emocionais e lesões físicas pode haver consequências como infecções sexualmente transmissíveis e gravidez por isso é muito importante buscar ajuda então caso você seja vítima desse tipo de violência não se sinta sozinha procure uma unidade de saúde com a máxima urgência pois alguns cuidados como a prevenção do HIV e da gravidez indesejada são mais efetivos se realizados em até 72 horas ou seja até 3 dias após a ocorrência da violência além disso caso a pessoa deseje o reconhecimento do agressor a coleta de materiais como peças de roupas usadas no momento do crime sêmen e cabelo do agressor presentes no corpo da vítima deve ser feita o mais rápido possível nesse caso é importante que a pessoa que foi agredida não tome banho e nem troque de roupa antes do atendimento no hospital ou na polícia se você está em Minas Gerais e quer saber qual hospital especializado mais próximo de você acesse www.saude.mg.gov.br barra violência sexual mas atenção os cuidados não terminam no hospital toda pessoa que sofreu violência sexual deverá ser acompanhada pelas unidades de saúde para receber atenção psicossocial avaliação clínica indicação de exames e medicamentos além disso conforme seu desejo e necessidade ela poderá ser encaminhada para atendimento em outras instituições como defensoria pública centros de referência da mulher centros de referência em assistência social e outras é importante saber também que caso você engravide em decorrência do estupro a interrupção da gestação é um direito se você ou sua representante legal desejarem o hospital especializado deverá realizar o aportamento ou encaminhar para uma instituição que o realize saiba que não é necessário o boletim de ocorrência nem autorização judicial mas é fundamental agir rapidamente pois o avanço da gestação pode dificultar a realização do procedimento na hipótese do seu direito não ser atendido você poderá procurar a defensoria pública ou o ministério público da sua cidade lembre-se a culpa da violência sexual nunca é da vítima relação sexual sem consentimento é violência violência sexual é crime não se care lembrando que puxando um pouco da fala da deputada Lohana nesse site da Secretaria de Saúde Estadual de Saúde quando você vai em saúde.gov.br barra violência sexual é possível saber quais são os hospitais de referência para abortamento legal em todo o estado de Minas Gerais então você coloca lá qual que é a cidade e já vai dizer qual que é o hospital de referência então lembrando crianças e adolescentes abaixo de 14 anos todo ato sexual é considerado estupro se houver gravidez ela tem direito a aborto legal está na lei não há que se discutir não precisa de ordem judicial não precisa de boletim de ocorrência basta ir ao hospital e dizer que houve o hospital de referência e dizer que houve uma violência sexual contra aquela criança e adolescente nós temos organizado o Fórum Aborto Legal MG nós conseguimos organizá-lo a nossa primeira reunião foi no ano de 2021 depois em 2020 não, 22 desculpa em 2023 a gente não conseguiu se reunir mas esse ano de 2024 nós voltamos a nos reunir todos a cada dois meses os encontros eles são bimensais e é possível então quem quiser participar pode entrar em contato comigo nós fazemos encontros as segundas e quartas-feiras dos meses de nove ao meio-dia então participam desse fórum profissionais de saúde hospitais de referência serviços de atendimento a mulheres e meninas além da sociedade civil de movimentos de mulheres movimentos sociais também e ali a gente sempre discute estratégias a gente faz formações sobre temas específicos relacionados à violência sexual e por fim eu vou falar sobre o último a última estratégia da defensoria pública a terceira e última que está sendo feita pela CDDICA que é a coordenadora estratégica de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes agora no mês de maio então a CDDICA lançou o projeto defensoria pública nas escolas que agora o primeiro item vai ser o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é um projeto piloto agora no mês de maio então o objetivo geral dele é promover educação e direitos em instituições da rede pública e da rede privada de ensino por meio de palestras encontros formativos rodas de conversa etc voltados para crianças e adolescentes com a finalidade de conscientizá-los acerca de seus direitos e deveres os objetivos específicos desse projeto são desenvolver um material de suporte específico para orientar as defensoras e defensores públicos que vão conduzir esses encontros formativos sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes incentivar também as defensoras e defensores a aderirem a esse projeto com vistas a disseminar informações a respeito de direitos e deveres de crianças e adolescentes por meio de palestras nas escolas mapear também as demandas dos encontros formativos sobre o tema nas escolas públicas e privadas de ensino tanto no âmbito estadual quanto municipal para que elas sejam supridas por defensoras e defensores que tenham interesse em executar o projeto também promover palestras encontros formativos rodas de conversa etc de forma padronizada e concomitantemente em diversas escolas públicas ou privadas garantir o acesso a informações a respeito de direitos e deveres de crianças e adolescentes de instituições de ensino privadas e públicas do Estado e desenvolver a conscientização e a reflexão de crianças e adolescentes quanto a violências e violações de direitos que ultrapassam o ambiente escolar envolvendo a violência sexual contra crianças e adolescentes e outros temas que possam vir a ser abordados posteriormente inclusive eu já sugeri para a coordenadora da escola que um dos temas que a gente vem abordar posteriormente seja a violência doméstica e familiar e os reflexos dessa violência nas crianças e adolescentes porque muitas vezes essas crianças que estão na escola elas têm violência doméstica sofrida pela mãe delas em casa e elas presenciam essa violência então a Daniela já concordou comigo ela falou que um dos próximos vai ser essa temática então a ideia é fazer isso em todo o estado de Minas Gerais e para quem quiser acompanhar o curso Defensoras Populares ao vivo assistir depois quando puder as aulas já realizadas mas quiser continuar acompanhando as aulas ao vivo as aulas são realizadas às terças-feiras à noite das 19h às 22h nesses dias se você entrar no YouTube na página da Defensoria Mineira já vai aparecer o link ali ao vivo a aula sendo transmitida ao vivo e também aos sábados pela manhã no horário de 8h30 da manhã até o meio-dia as aulas vão até o dia 5 de junho depois a gente vai ter uma segunda fase do curso que é uma fase prática que a gente vai fazer visitas técnicas a diversos órgãos e equipamentos de atendimento a mulheres e depois disso a formatura vai ser no dia 22 de junho então fiquem à vontade para acompanhar com a gente a gente vai ter duas aulas extras na quarta-feira pela manhã que aí vai ser também no horário de 8h30 da manhã ao meio-dia no dia 29 de maio e também no dia 5 de junho então é isso então agradeço a possibilidade de participação deputada Ana Paula e a gente tem que unir forças nesse enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes mas principalmente contra as meninas que são as mais vitimizadas muito bem doutora Samanta parabenizar também a defensoria pelo trabalho que vem desenvolvendo essas estratégias aqui apresentadas são muito importantes e importantes também de serem conhecidas pela nossa população então nós agradecemos aqui a sua presença participação e tantas informações compartilhadas gente, eu queria registrar algumas pessoas que estão conosco aqui também registrar e agradecer a presença da Daniela Barbosa de Almeida do Isbete aqui presente registrando também Rita Galvão advogada presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB muito obrigada pela presença Rita agradecer também a presença da Maria Aparecida Campos Cici do FEF Cang muito obrigada Cici companheira de longas datas e caminhadas pela presença vai ficando também muito importante agradecer a presença da Cristina Alves está aqui conosco do município de João Molevade está acompanhada aqui com seus filhos Gabriel Amorim Brenna Amorim obrigada pela presença de vocês importante tê-los aqui conosco para falar também desse assunto agradecer a presença da Michele Nunes do município de João Molevade também aqui presente conosco ela que coordena um grande é uma grande instituição social se ama cidadão falando da autoestima falando do reconhecimento e certamente tratando também dessa temática tão importante lá no município de João Molevade agradecer a presença da Marli Ferreira da paróquia São Vicente de Paula do Barreiro obrigada Marli um abraço para todos da região do Barreiro importante a presença de vocês aqui conosco bom agora nós vamos ouvir a representante a presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente que é a Eliane na sequência nós vamos ouvir a Cacá carinhosamente assim chamamos Maria do Carmo Ferreira da Silva que está na mesa do Conselho Municipal da Criança e Adolescente aqui de Belo Horizonte mas antes eu já queria deixar minha perguntinha aqui para vocês que eu queria saber queria que na fala de vocês vocês pudessem nos responder como que o CMDCA e o CEDCA estão trabalhando a resolução 245 de 2024 do Conanda é estou com a resolução aqui em mãos é a resolução 245 do dia 5 de abril de 2024 ela traz a política nacional dos direitos da criança e do adolescente no ambiente digital diz que será desenvolvida num prazo de até 90 dias depois da sua publicação então é o prazo fim de agora no dia 25 de 6 de 2024 e aí nós queríamos saber como que esses dois conselhos tanto em âmbito municipal quanto em âmbito municipal em Belo Horizonte quanto em âmbito estadual estão trabalhando na implementação dessa política nacional então passo agora para Eliane Quaresma obrigado deputada boa tarde a todas e todos eu gostaria de cumprimentar a deputada aliás cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Ana Paula que coordena os trabalhos de hoje e já agradecendo para ter junto também o deputado Jean Freire para vocês terem pautado organizado essa audiência pública trazendo reflexões sobre as ações de combate à violência sexual tão importante para que a gente possa enfrentar esse fenômeno tão complexo como já foi dito Eliane Quaresma servidora de carreira do governo de Minas CEDESI lotada na subsecretaria de direitos humanos e hoje respondo pela diretoria Estadual de Políticas para Criança e Adolescente e desse lugar eu componho o Conselho Estadual dos Direitos da Criança nessa gestão respondendo pela sua presidência eu vou dividir a minha fala em dois momentos trazendo para vocês as ações do Conselho Estadual e em seguida a gestão estadual o Conselho Estadual ele se organiza entre conselheiros titulares suplentes organiza seus trabalhos em plenárias e trabalhos de comissões e comissões que estudam as matérias que entram no Conselho e preparam a matéria para ser votada no plenário efetivamente entrando já na questão do enfrentamento à violência sexual nós temos no nosso plano de ação um eixo prioritário tendo também no nosso plano de aplicação recursos destinados a esse enfrentamento tivemos um edital também que é esse edital de chamamento público ele tivemos projetos que foram aprovados para também fazer o enfrentamento à violência sexual o Conselho para além das suas comissões do seu plano de ação nos organizamos também no momento das conferências orientamos e organizamos a conferência estadual e participamos da conferência nacional sendo que propostas foram de enfrentamento às violências principalmente a sexual foram também tratadas e priorizadas pelos municípios depois na conferência estadual levamos também propostas nesse sentido para a nacional e aí para dar um exemplo da intersetorialidade da organização do Conselho também onde a gente preparou preocupados com o pós-pandemia onde os nossos crianças e adolescentes teve um momento em que eles não tinham aqueles lugares considerados de seguros para dizer ou para ser observado algumas questões relativas a violações a violência principalmente sexual junto com o órgão gestor nós preparamos uma campanha que eu vou apresentar para vocês essa é uma campanha concebida junto do Conselho junto ao Conselho Estadual e o órgão gestor sabemos que o Conselho delibera ele regula no entanto ele não executa daí junto o Conselho o órgão gestor que executou contratou e executou a campanha então vou apresentar para vocês a campanha que foi já está pronta vocês conseguem ter um vídeo os cartazes vocês podem ver são quatro cartazes a gente queria complementando as ações aqui já ditas defensoria MP polícia civil as ações de mobilização de orientação chamando a atenção da sociedade da comunidade para esse essa violência tão complexa que acontece intrafamiliar de forma intergeracional e que para a gente romper esse ciclo precisamos orientar chamar a atenção da comunidade do sistema de garantia e principalmente também orientar as nossas crianças para que elas sejam elas sejam tenham o autocuidado entendendo de uma violação que muitas das vezes elas não sabem por não terem sido orientadas que essa é uma violência a violência contra crianças tem crescido ano a ano fique atento aos sinais queda brusca no desempenho escolar fuga de casa lesões apatia isolamento e mudanças de comportamento a violência deixa pistas diz que sem e denuncie Minas Gerais governo diferente estado eficiente os cartazes também se puder projetar se não eu posso falar deles isso qual que era qual que é a intenção dessa campanha dizer que a violência deixa pista e aí a gente tem algumas incidências de maior ocorrência abandono negligência sexual e trabalho infantil então a ideia é que as pessoas ao lerem os cartazes elas possam ser chamadas para esses sinais que podem ser a partir do momento em que você observa que a criança apresenta esse ou aquele sinal sem banalizar mas que precisamos aproximar dialogar conversar deixar um diálogo aberto e vendo um ou outro sinal ou um conjunto deles fazer a denúncia para o disque 100 conselho tutelar mais próximo da sua residência para que seja apurado aí a gente traz a negligência a violência sexual e trabalho infantil lembrando aqui que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime e uma das piores formas também tipificadas de trabalho infantil o cuidado da gente entender que toda forma de abuso de violência é crime e deve ser denunciado então a ideia da campanha e a campanha ela pode ser utilizada os cartazes o filme pela mídia está nos nossos no site a gente tem uma plataforma digital da Secretaria de Estado serdh.mg.gov.br lá vocês vão encontrar não só a nossa campanha mas toda uma publicação cartilhas orientações de defesa de direitos de criança e adolescente a gente tem cartilha que fala da violência sexual trabalho infantil enfim entrevistas podcasts seria importante vocês fazerem uma busca e conhecer o portal serdh partindo da compreensão que a violência sexual a proteção de criança e adolescente ela deve ser combatida e ela é responsabilidade de todos nós como a deputada citou do início o artigo 4º é importante que todos nós no papel de onde falamos e atuamos fiquemos atento e trabalhamos em sinergia um complementando o trabalho do outro entendendo que só o sistema de garantia de direitos todos os órgãos ali que compõem e essa mesa ela dá um exemplo de todo o sistema de garantia de direitos e que a proteção integral ela deve ser ofertada onde o fato ocorre ou seja ela deve ser ofertada no município e a importância da implantação da política de crianças e adolescentes e aí eu saio um pouco do conselho de direitos já entrando nas ações da secretaria de estado de desenvolvimento social principalmente a missão institucional da diretoria que eu respondo por ela que é trabalhar essa interlocução orientar os municípios na implantação e implementação da política municipal dos direitos da criança que ela precisa ter um orçamento uma lei conselho tutelar conselho de direitos o sistema de garantia e o mapeamento das vulnerabilidades da sua rede e de trabalhar em rede em sinergia para enfrentar e para prevenir as diversas violações então com esse olhar a diretoria então a gente compõe vários espaços e tem várias ações uma delas já foi falada aqui hoje que é o CEAVIS é o comitê estadual de atendimento humanizado às vítimas de violência sexual ele foi inicialmente pensado para criança e adolescente mas a gente ampliou esse olhar porque há um momento que nossas meninas elas então era necessário os jovens que já fizeram mais de 18 anos todos eles precisam ter um tratamento humanizado quando ocorre uma violência sexual então o comitê ele ampliou esse olhar tem uma pactação hoje que quem sofre violência sexual todo o protocolo de atendimento médico de cadeia de custódia isso foi pactuado os diversos órgãos do estado nós assinamos o protocolo e está em funcionamento quando vocês lerem a cartilha que foi citada também pela colega vão poder ver como funciona bom para além disso a campanha que vocês já viram como o tempo está curto eu vou citar aqui as principais ações entendendo da importância de orientar a rede de proteção municipal e com a eleição dos conselheiros tutelares também a renovação conjuntamente com o conselho então nós fizemos uma contratação da fundação João Pinheiro que vai ofertar uma capacitação EAD a distância com tutoria passando por todo o ECA enfrentamento a violências fluxos de 140 horas ele é para todos os conselheiros tutelares titulares nós já estamos naquele momento de receber de um retorno dos 853 municípios foi oficiado ao gestor municipal que ele responda e encaminhe principalmente pactuando conosco dar condições aí tecnológicas e organização de horário de trabalho para fazerem o curso bom além do curso de formação a gente tem uma escola de formação e direito humano também na secretaria estamos compondo um GT eu deputada para a implementação da 13.431 da importância dos municípios entenderem e organizar o fluxo exatamente para não haver essa revitimização para que a criança ela possa ser ouvida em um só momento e ele sirva para proteção sabendo que a escuta é para proteção e são para os serviços de proteção e que o depoimento são para os serviços de apuração ou seja para os órgãos de apuração que é o juizado polícia civil ministério público e que para isso essa escuta deve ser numa sala especializada com profissional treinado capacitado para isso e da importância do município organizar o comitê e definir onde vai ser essa escuta especializada esse fluxo organizado coordenado pelo TJ e também coordenado pela doutora Paola pelo ministério público nós temos um GT que nesse momento a gente revisitou os fluxos cada um desses membros que está na lei 13.471 saúde educação assistência polícia civil polícia militar TJ promotoria esses fluxos já estamos finalizando e vamos no momento para os municípios fazer o pré-teste desse fluxo para que eles estejam também para que tudo se tenha de garantia estadual esse fluxo para que ele seja aplicado no município tendo esses órgãos principais já pactuado como vai ser então está nesse momento a implantação no estado de Minas bom como é muito rápido mas sim a gente tem trabalhado é um fenômeno complexo temos trabalhado na orientação na assistência social com os CRAS e CRES com o serviço especializado sabemos da necessidade de ampliação de rede mas a gente trabalha nesse norte também e aí eu queria dizer como que o conselho está trabalhando a resolução 245 ela ainda está sendo trabalhada na nossa comissão de normas para que a gente possa então fazer uma resolução e está orientando os municípios também ela está nesse momento ainda a gente ainda não terminou a a concretização desse trabalho bom e agradecendo mais uma vez a esse espaço que é só nesse momento que a gente chama reflete cada um na sua ação a gente avança um pouco mais e principalmente a gente faz o exercício que é tão que está bem colocado no estatuto da criança adolescente que é esse trabalho intersetorial e a gente viu muitos dados e nos assusta com esses dados a gente tem dados que dizem que houve uma redução ou então houve um aumento houve uma sub-identificação mas para a gente é importante se houver uma violação de direitos quanto a criança e adolescente a gente vai trabalhar para que essa ela cesse e que aquele suposto abusador então ele possa responder e aí para encerrar encerrando eu queria deixar um trechozinho do Paulo Freire que é esperançar a gente viu que é um é um fenômeno difícil de combater mas que a gente tem esperança e que juntos nós podemos vencer e quebrar esse fluxo intergeranças essa violência intergeracional interfamiliar esperançar é se levantar esperançar é ir atrás esperançar é construir esperançar é não desistir esperançar é levar adiante esperançar é juntar-se com outros para fazer de outra forma então muito obrigada então a atenção de todos vocês muito obrigada Eliane Quaresma vamos passar agora para a Maria do Carmo Ferreira da Silva secretária da mesa diretora do conselho municipal dos direitos da criança adolescente de Belo Horizonte representando aqui Rodrigo Matheus Zacarias da Silva presidente do conselho municipal de direitos da criança e do adolescente estamos com a palavra Cacá boa tarde também assistente social não é Cacá também assistente social parabéns orgulho eu faço parte do meu CRAS aliás o meu CRAS né ele é da da primeira como é que fala da primeira contagem dos mil tá da primeira contagem dos mil bom como já foi dito aqui eu cumprimento a mesa na sua pessoa deputada Ana Paula né dizendo da nossa satisfação de estar nessa casa mais uma vez principalmente trazendo ou discutindo questões que são fundamentais para a nossa sociedade e em especial aqui hoje representando né o nosso conselho de desenvolvimento o nosso conselho de direito da criança e do adolescente do município de Belo Horizonte e contar também eu queria pedir licença para que os cinco minutos finais da minha fala você controlasse aí por favor nós dividirmos com a nossa diretora de políticas para criança e adolescente da nossa secretaria aí a Cris vai indicar tá vai indicar para mim por favor e como todo mundo falou de campanha e principalmente do maio amarelo maio laranja nós trouxemos o cartaz que está sendo distribuído em todas as regionais em todos os espaços públicos né que é o faça bonito proteja nossas crianças e adolescentes então aqui faz o chamado né para que cada um de nós sejamos agentes de proteção e que possamos denunciar toda vez que nos depararmos com situação como esta tem também o boto que a gente distribuiu para cada um dos presentes aqui o panfletozinho que vai dizer para a nossa população como acionar o conselho tutelar em caso de necessidade então aqui tem os contatos da regional barreiro nordeste oeste a centro-sul a norte e a leste com os telefones de cada um dos conselhos e informando também que temos um plantão permanente centralizado do conselho tutelar que funciona ali na rua Rio de Janeiro então a gente passa todas essas informações para nossos para nossos parceiros e também informamos a população diante disso a gente queria informar quais são as ações previstas neste maio laranja as ações que estão programadas tem uma parceria com a nossa diretoria de política para criança e adolescente então dia 2 de maio já aconteceu o webinário de lançamento das ações afirmativas do maio laranja que foi uma troca de experiência sobre ações de enfrentamento à violência e a exploração de crianças e adolescentes está previsto para os dias 23 de maio e 28 de maio a realização de oficinas de formação sobre ludicidade como estratégia de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes durante todo o mês de maio está previsto a iluminação do prédio sede da prefeitura de Belo Horizonte na cor maio laranja o uso de mídias e redes sociais para sensibilização da população do município a divulgação no jornal do ônibus a produção de cartilha virtual disponibilizada no site da prefeitura de Belo Horizonte e fomento às ações organizadas pelas unidades sócio-assistenciais Cras, Creias e Miguelim a programação pode ser encontrada no link da prefeitura também queremos informar que está previsto junto ao fórum de enfrentamento à violência criança e adolescente de Minas Gerais uma parceria para a construção da resolução de como enfrentar a questão do abuso e violência sexual aqui no nosso município e também já finalizando dizer que fizemos o carnaval da alegria mas o carnaval da proteção tivemos algumas atividades como blitz na rodoviária a interação com os blocos que participaram do carnaval com a questão da distribuição de material da campanha contra a violência do abuso de criança e adolescente que foi para nós chamado de carnaval do cuidado e estamos investindo também na formação permanente dos nossos conselheiros tutelares dos nossos profissionais do sistema de garantia de direitos nas nove regionais administrativas é um público mais ou menos de 225 pessoas que são fazendo parte desse dessa capacitação também também existe na prefeitura o sistema de direitos humanos que onde a gente recebe as denúncias acontecidas no nosso município e tem também o observatório de direitos humanos dizer que essa semana passada a prefeitura enviou para a câmara o projeto de lei política do cuidado que vem nos ajudar muito neste sentido e com relação a resolução falada ela está em tramitação dentro do nosso município e como foi falado muito aqui na questão da necessidade de termos profissionais da área social psicossocial nas escolas a gente acredita que a escola é o primeiro lugar onde a criança se manifesta e é por isso que as nossas escolas precisam e quando a gente fala isso não é simplesmente os professores mas é todo mundo que trabalha nas escolas de quem faz o alimento de quem cuida da limpeza ao professorado ao motorista de procurar ter um olhar atento porque a criança diz muito até no silêncio e ela diz isso na escola então por isso que a responsabilidade não pode ser vista ou colocada apenas para os conselheiros tutelares para as entidades A, B ou C mas na interface com todas as políticas é uma coisa dura e difícil e por fim dizer que estamos finalizando uma pesquisa que é o diagnóstico dos direitos da criança e adolescente do município de Belo Horizonte numa parceria com a Fundep Universidade Federal de Minas Gerais e a prefeitura através da Ismazac e o nosso conselho e que essa entrega ela vai se dar ao público no mês está prevista para o mês de julho Por quê? Porque a gente vai precisar de uma ação conjunta para o enfrentamento dessa triste realidade Obrigada e deixo ali Esqueci de dizer do abraço do Rodrigo Obrigada Cacá Obrigada Vamos aqui na fala compartilhada passar aqui para a diretora de políticas para crianças e adolescentes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Elisângela Pereira Mendes agora eu tenho uma enorme alegria em recebê-la aqui viu Elisângela Agora sim Obrigada Só agradecer a Cacá o compartilhamento desse momento cumprimentar pela iniciativa esse espaço hoje aqui que está tão repleto de mulheres potentes que topam essa discussão como se houvesse outra possibilidade para a gente mas é que é só reforçar a orientação das nossas ações da Prefeitura de Belo Horizonte não só durante o mês Maio Laranja mas sobretudo no Maio Laranja que todas as nossas ações já citadas pela Cacá elas foram pensadas muito seguindo três eixos o eixo da mobilização sim o eixo da mobilização e prevenção uma pauta que a gente chama de uma pauta técnica que fala da capacitação para as equipes que trabalham com crianças adolescentes e os profissionais da política de atendimento a criança e adolescente e o privilégio desses espaços tais como dessa audiência pública de hoje que são espaços estratégicos para a discussão do tema a gente vivencia um momento em que alguns setores da sociedade eles entendem podem entender que o silêncio sobre o tema protege as crianças e não é isso que se verifica então a importância de estar presente em locais como esse em dividir as discussões a compartilhar as experiências e que isso se torne potência na prevenção da violência sexual contra a criança e adolescência no nosso município e no nosso estado somente isso agradecer mais uma vez a oportunidade muito obrigada Elisângela gente eu queria peço inclusive desculpas para vocês queria justificar a ausência da deputada Lohana ela está agora acompanhando a comissão de direitos humanos que também está fazendo uma outra discussão então ela se ausentou aqui ainda logo no começo da audiência para fazer o coro e acompanhar a audiência da comissão de direitos humanos peço desculpas por não ter feito a justificativa antes agora eu vou passar a palavra para a Denise Botelho não desculpa Denise Pires da Costa coordenadora do comissariado da vara civil da infância e da juventude de Belo Horizonte representando aqui doutor José Honório Rezende juiz de direito titular da vara civil da infância e da juventude da comarca de BH Denise primeiramente agradecer o convite sentimos-nos honrados de participar dessa mesa e uma mesa quase quase a unanimidade feminina nós acolhemos o doutor da polícia rodoviária federal sinta-se acolhidos por nós mas para agradecer mesmo o convite eu acho que esse momento ele é uma oportunidade inclusive para a gente perceber como que é o trabalho de cada agente aqui porque quando a gente fala da rede de proteção muitas vezes a gente sente que a rede está furada então eu gostei muito de uma fala que foi colocada na audiência que falava também sobre o trabalho infantil de tecer a rede então a partir do momento que a gente ter a oportunidade de conhecer o trabalho dos colegas a gente também fortalece que essa rede seja tecida com com mais força ainda né e parabenizar pela audiência é Ana Paula Esqueira não é a primeira vez que a gente se encontra mas é uma oportunidade muito interessante estou conhecendo agora o trabalho mais a miúde né então é muito importante isso informar para vocês do funcionamento do poder judiciário ele age quando provocado que nós sabemos isso e também falar que a VECA é a vara especializada de crimes contra criança e adolescente e eu acho que é mais uma ferramenta que foi instaurada a segunda vara foi criada a segunda vara da VECA ainda vai ter dital o juiz mas é mais uma ferramenta que vai ter para trabalhar aí nos crimes contra criança e adolescente e eu estou aqui representando as duas varas cíveis da infância e da juventude então é mais um ganho em novembro também foi instalada a segunda vara cível da infância e juventude então nós temos agora à frente dos trabalhos o doutor José Honório e também o doutor Marcelo Lucas e aí também dizer que um dos nossos trabalhos que tem a ver diretamente com a questão da exploração sexual dois trabalhos dentro dos processos no momento da sindicância e do estudo social porque os nossos processos eles se delongam no tempo porque às vezes a gente começa a cuidar da adolescente grávida e depois continuam tentando proteger o núcleo familiar então é adolescente o bebê da adolescente para que a gente possa justamente quebrar esse ciclo das questões que vão passando de geração em geração então o momento da sindicância é um momento também que às vezes não começou preventivo de uma ação assim mas é o que já foi colocado aqui na mesa que aquele núcleo familiar tem que ser trabalhado para que isso não continue então esse é um momento o momento da sindicância do estudo social e também nós fazemos operações participamos de operações com o COPE o COPE a Prefeitura Sheila nos chama Jussara Torres da Comovec então nós fazemos algumas operações dando apoio também à Polícia Civil Militar e à Guarda Municipal uma das ações que eu posso trazer como exemplo no bairro União nós fizemos um trabalho há aproximadamente uns 15 dias para apurar uma denúncia que chegou pela gente pelo Disque 100 e também eu vi a gente estava comentando isso aqui da demora é uma crítica mas eu acho que é no sentido de construir que às vezes até chegar na ponta demora muito para chegar lá quando chega já aconteceu a ação mas a gente continuou trabalhando trabalhando no intuito que aquela nossa ação previne as próximas se a gente não foi capaz de chegar no momento oportuno o poder judiciário não é polícia não é do sistema de segurança é do sistema da garantia dos direitos do sistema da justiça mas a gente faz esse trabalho conjunto então nessas operações quando faz também nas casas de prostituição a gente chama quando sobe e desce ali da Guaicurusa a Apoque a gente tem até uma previsão de fazer outra eu acho que é a contribuição que a vara da infância pode fazer até fora do processo para coibir e eu não sei se eu estou desatualizada mas eu acho que uma parte dessa rede que tem que se fortalecer sempre é o conselho tutelar eu sempre penso pelos processos que chegam para a gente e pela dificuldade que o conselho tem de apurar tudo eu sempre tenho a impressão que o conselho tutelar está apagando incêndio que ele está atuando no que é mais urgente porque cinco conselheiros tutelares por regional para uma cidade deste tamanho então assim eu acho que é um dos atores aí que a gente toda vez que eu posso eu prezo pelo fortalecimento que eu conheço algumas conselheiras a maioria também são mulheres conheço algumas conselheiras que falam dessa dificuldade de perceber qual o caso que elas vão cuidar e tem que cuidar de todos todos importam todas as violações importam não tem hierarquia todas as violações tem que ser cuidadas então tem essa dificuldade e o conselho tutelar ele tem esse poder de atuar na hora ele pode inclusive abrigar coisa que nós comissários não podemos mas ele pode abrigar informar a autoridade judiciária para homologar essa conduta então eu acho que a polícia militar com o conselho para agir nessas situações ele é um ator muito importante já falamos do canal de denúncia questão dos materiais nós não temos materiais específicos nós trabalhamos dentro dos processos judiciais nós não agimos de ofício mas colocar para vocês que todos os materiais que vocês quiserem nos passar em que pese a gente sempre não quer imprimir mas nós temos um corpo de agentes voluntários de proteção que são essas pessoas que estão na rua e quando o povo fala assim chegou a juizade menor o espanta bolinho porque a gente trabalha muito com a questão da prevenção do uso e abuso de álcool para os adolescentes infelizmente até algumas crianças então essas pessoas que trabalham na rua eles são os agentes voluntários de proteção tem a mesma mesma função da gente nas ruas representando o poder judiciário então o que vocês tiverem de materiais para passar nós também podemos repassar durante as fiscalizações porque o nosso viés é pedagógico preventivo e de orientação nós já saímos do regime militar da ditadura que a gente tem que chegar e como se diz e meter o pé na porta a gente vai lá para falar com o comerciante como a doutora falou que é delegada a gente vai falar para o comerciante que ele está lidando com pessoas em desenvolvimento e que é dever do poder público e da sociedade cuidar dessas pessoas em desenvolvimento e isso é para tudo para o trabalho infantil para a questão da exploração sexual para todas as questões que envolvem nossas crianças e adolescentes dizer também que eu fiquei muito pensando aqui sobre aquela menina que sofreu um estupro e de toda aquela dificuldade que sexo é uma escolha será que uma criança ela está apta a escolher ou é o pastor o bispo qualquer autoridade que vai lá escolher para ela se ela pode ou não fazer o aborto legal nós estamos tratando aqui dentro da legalidade mas que é uma responsabilidade uma escolha da família da menina do seu representante legal e só para finalizar eu acho que a gente não pode deixar que por exemplo líder religioso por exemplo ele seja o primeiro a dar beijo na sua filha porque ele tem que ser o primeiro então quando o namorado chegar ele falar que ele é o primeiro e se gabar disso inclusive nas redes sociais nós não podemos achar comum que um líder político fala que pintou um clima como adolescente então eu acho que é dentro da família quando a gente fala do tio do namorado da mãe da enteada a gente tem que cuidar do seio familiar e a gente sempre fortalecer as instituições fortalecer a democracia e cuidar dentro da nossa família porque se o seu filho de 14, 15 anos ele for também um abusador sexual ele também vai sofrer as consequências então como que você está criando o seu filho para que no futuro ele consiga respeitar os direitos da criança e do adolescente que um dia ele foi porque ele vai ser pai ele tem irmã ele tem mãe então assim deixar essa reflexão do dever da sociedade para ajudar a gente do poder público para que a gente não corra atrás mas a gente tem que correr na frente e correr na frente é prevenção então deixar essas palavras e dizer que a gente está à disposição a gente recebe tudo do conselho tutelar do ministério público da defensoria pública dos advogados não agimos de ofício mas tudo que chega para a gente é apurado o mais rápido possível pelos nossos comissários e os nossos sindicantes obrigada obrigada Denise sempre uma alegria recebê-la também trazendo o trabalho que é feito por vocês queria registrar Denise que a gente tem esse olhar muito comprometido com essa nossa causa não é uma bandeira para mim é uma causa e parte dos nossos recursos de amenda parlamentar encaminhados para o município de Itabira em um desses recursos foi a aquisição de um veículo para a equipe que desenvolve esse trabalho lá no município justamente para dar agilidade e potencializar o trabalho estamos juntas aí também junto com os comissários eu vou convidar agora a Cleonice Mota para que ela possa também participar conosco a Cleonice está aqui representando o FEF Cang que é o Fórum Interinstitucional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais e ela falar conosco com a participação virtual seja bem-vinda Cleonice boa tarde bom, não vou ser repetitiva em nome do Fórum dizer da nossa da nossa alegria e da nossa tristeza também de termos que estar em pleno 2024 levantando uma audiência pública para tratar desse tema mas da alegria da pertinência desse tema da necessidade preemente de que a gente enquanto sociedade enquanto família enquanto Estado a gente continue refletindo e buscando formas de prevenção e de superação da violência sexual contra crianças e adolescentes então em nome de todas as entidades a gente está no Estado todo o Fórum é agradecer por essa iniciativa dizer que nós estamos em diversos espaços atuando diretamente com as crianças com as suas famílias e nesse nosso compromisso de fórum de somar com a superação com a proteção das crianças a prevenção aos crimes e a superação dessas violências então é simplesmente isso agradecer pela iniciativa e nos somarmos a isso nesse maio laranja obrigada muito obrigada Cleonice aproveitamos aqui também para saudar são várias instituições o número grande de instituições que compõem o FF Cang e os nossos mandatos o santo mandato do doutor Jean Freire o nosso mandato também acompanha sempre as atividades e queremos aqui também aproveitar para reafirmar o nosso compromisso e a nossa parceria sempre com esse fórum que é um fórum tão importante em todas as nossas causas aqui de defesa e proteção das crianças e adolescentes obrigada Cleonice pela participação eu vou passar agora a palavra para a Elvira que está aqui também Elvira Miriam Veloso de Melo representando o Fórum de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Fectipa Boa tarde a todos cumprimento a mesa na pessoa da deputada Ana Paula gente a minha fala também é curta porque as estatísticas já foram colocadas aqui por várias pessoas vários membros da mesa mas eu quero só salientar que a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma das piores formas de trabalho infantil que está no decreto 6481 e o Fectipa bem como o Ministério do Trabalho e Emprego a gente vem buscando um caminho sabe uma luz em relação a venda ambulante nas ruas de Belo Horizonte principalmente a venda ambulante noturna que é aos olhos vistos e a gente não tem percebido nenhuma ação que tenha enfrentado essa questão e a gente chama atenção principalmente agora no mês laranja porque os meninos começam na venda ambulante como foi colocado aqui na rua Guaicuruz e em outros espaços como Alberto Sintra a Avenida Fleming Savasse Avenida Portugal Centro de Belo Horizonte exatamente na venda ambulante e elas acabam na exploração sexual e no tráfico de drogas então se a gente quer ser preventivo é porque tem hora que eu fico meio enfática e meio sem paciência porque é muito tempo nessa luta se a gente quer ser preventivo em relação a exploração sexual em relação ao tráfico de drogas inicialmente a gente tem que ser preventivo no trabalho infantil porque o trabalho infantil abre as portas para essas duas outras violações e eu fico aqui ouvindo as falas a única que eu vi realmente um atendimento é a Casa Lílian Casa Lílian que eu não conhecia gostaria até de conhecer mas o atendimento efetivo efetivo das crianças desse município que são afastadas do trabalho infantil são afastadas da exploração sexual aonde ela está ela está sendo atendida aonde então eu queria deixar essa pergunta no ar e se possível também um requerimento que me explicasse o atendimento presencial físico e qual a estatística desse atendimento perante comparativamente ao número de denúncias recebidas e como a Denise estava falando aqui eu acho o Disque 100 o deputado Ana Paula muito longe da nossa realidade até que o Disque 100 chegue realmente ao Ministério do Trabalho a Defensoria Pública a Polícia Civil essa criança em situação de exploração ela se mantém então se a gente sabe de uma questão de exploração sexual a gente tem que ser muito imediatista sabe então a quem recorrer quando a gente percebe a questão da da exploração sexual qual o caminho imediato vamos fazer um levantamento também junto ao município que quem cabe o atendimento de acordo com a instituição federal é ao município como é que é que é feito esse atendimento imediato a quem a gente encaminha esse atendimento porque o Disque 100 está muito longe gente pelo amor de Deus então a gente tem que pensar realmente conselhos tutelares mas que eles tenham retaguarda porque não adianta chegar no conselho tutelar e o conselho tutelar não tem para onde encaminhar obrigada eu viro eu estou pedindo a nossa equipe aqui então para regir esses requerimentos e é importante não é gente quando eu vir atrás essa referência aí também ligada e a necessidade de trabalharmos também o enfrentamento à exploração do trabalho infantil tivemos recentemente uma audiência pública boa parte dos aqui convidados também estiveram conosco e também é muito impressionante como que o trabalho infantil cresce como que temos formas outras de trabalho infantil como a questão do tráfico foi apresentado um estudo muito robusto da professora da UFMG que teve aqui trazendo para a gente esse estudo e como que a gente precisa enfrentar isso também na estratégia de enfrentamento ao abuso sexual então obrigada viu Elvira pela sua presença aqui pela participação e a nossa equipe técnica vai elaborar aqui o requerimento eu queria aqui cumprimentar e registrar a presença do deputado doutor Jean Freire autor também do requerimento dessa nossa audiência coordenador conjuntamente da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente que bom doutor Jean que deu para o tempo de você chegar a gente estava aqui fazendo todas as participações vamos ouvir ainda a conselheira tutelar do município de Nova Lima também a representante da prefeitura de contagem mas passo a palavra para as suas posso deixá-las falar primeiro então vamos ouvi-las e doutor Jean depois faz a fala de encerramento doutor Jean vamos então convido a Fernanda Renata Abreu Tuna que é conselheira tutelar da região noroeste do município de Nova Lima ela está aqui? ela já foi? bom então teve conosco aqui pena que não deu para a gente ver como é que está a atuação lá em Nova Lima então vou passar agora para a Carolina Ribas representando aqui a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem boa tarde a todas e a todos presentes cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Ana Paula acho que a minha fala também vai ser muito breve é muito no sentido da felicidade de poder participar desses espaços de diálogo de integração o município de Contagem vem se mobilizando muito no sentido a pauta da prevenção à violência é muito cara eu estou aqui representando a nossa superintendente de políticas para crianças e adolescentes a senhora Serenarras e é um movimento muito presente que a Secretaria tem feito que o município tem feito participamos do evento promovido pelo Ministério Público nesta semana e esses espaços são muito necessários para que a gente consiga compreender ainda mais como vem sendo o funcionamento de todo o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes e dos nossos municípios parceiros nossos municípios da região metropolitana e os demais então realmente agradecer pela essa possibilidade e também colocar à disposição os serviços da Prefeitura e do município a todos e a todas e bom é isso joia Carolina queremos quero muito agradecer a sua presença aqui conosco peço que leve o nosso abraço nosso cumprimento a Prefeita Marília Campos e dizer que é muito importante conhecermos as ações que estão acontecendo nos municípios especialmente nos municípios aqui da região metropolitana porque há uma uma relação muito forte entre esses municípios quando a gente discutiu e quando a gente discute mesmo a questão por exemplo do trabalho infantil a gente vê que tem essa conexão com municípios que estão no nosso entorno como que é o impacto disso muitas vezes essas crianças e adolescentes são trazidos aqui para a capital e na questão da exploração sexual não é diferente então que vocês possam intensificar cada vez mais o trabalho lá cuidando bem dessas nossas preciosidades e eu queria eu vou passar agora a palavra para o deputado doutor Jean dizer doutor Jean que nós fizemos uma escuta ampla aqui na nossa comissão dela estamos produzindo alguns requerimentos que já inclusive incluí o seu nome para que nós possamos assiná-los conjuntamente e aí eu passo a palavra para que você possa também trazer sabemos do acumulado que o doutor Jean tem aí como projeto de leis com emendas parlamentares com uma atuação parlamentar muito focada forte articulação de movimentos sociais e é muito importante doutor Jean porque antes do senhor chegar só estava aqui o Denis representando aqui os homens compondo a mesa conosco e aí a equipe técnica da casa mas fazendo o uso do microfone aqui e eu fiquei muito querendo muito falar durante toda a audiência mas ansioso para o senhor chegar para dizer que é até um processo entre aspas natural vamos dizer esse natural como um um costume social de que as mulheres são as mulheres as responsáveis pelas áreas de cuidado então várias vezes foi colocado aqui nós mulheres estamos aqui as mulheres estão aqui tratando dessa temática e eu queria muito dizer que esse é um assunto de todas nós e de todos nós então a sua presença a sua figura como deputado estadual como homem aqui conosco também é muito importante porque essa não é uma causa de gênero é uma causa de crianças e adolescentes e a presença de toda a sociedade é muito importante obrigada aí pela parceria de sempre é muito bom dividir esse espaço com você obrigado deputada Ana Paula primeiro eu peço mil desculpas a deputada deve ter aqui justificado a minha ausência aqui eu estou desde ontem dentro do hospital e as pessoas comunicando comigo assim como você está sentindo você está bem eu falei eu preferia estar do outro lado estar aqui como médico não como paciente mas aí me liberaram agora estava fazendo alguns exames devido aos probleminhas que eu tive há poucos dias mas graças a Deus tudo bem e aí eu estava de lá e dialogando um pouco com a nossa assessora Pauliana procurando saber como estava aqui e se eu chegaria a tempo então cheguei aí nos minutos finais e fiquei pensando o que falar provavelmente aqui não quero correr o risco de falar coisas repetidas oi Cacá vem que as pessoas já falaram aqui então eu aí na verdade eu falei não quero chegar nem que seja um minuto só para dar um abraço só para dar um abraço e no meu abraço dizer que nós estamos juntos essa primeiro deputada Ana Paula quero aqui mais uma vez dizer a minha felicidade de estar ao seu lado nessa frente uma felicidade imensa porque você Ana Paula traz essa e tantas outras lutas desprovida de qualquer vaidade eleitoral eu já te falei isso e repito isso sempre isso é muito gostoso quando a gente traz essas lutas e eu tenho aqui com respeito a todas as frentes inclusive outras que eu faço parte também e você também deve fazer parte óbvio que faz de outras frentes mas assim a frente em defesa da criança e do adolescente ela tem um tchan diferente ela tem um tchan a causa ela nos provoca muito então estar ao seu lado nessa frente eu tenho aprendido muito a cada dia me encanta muito por mais que nós tenhamos momentos temos momentos de felicidade de tristeza também quando a gente vê os números de violência aumentando quando a gente vê em todas as regiões desse estado ainda com muitos problemas no enfrentamento a essa violência contra nossas crianças e adolescentes no Mucuri no Chequichonha em tantos espaços mas estar com vocês nesse momento e nessa luta é muito bom sabe eu quero aqui a Elvira que está sempre presente aqui conosco e a gente a gente chega nessa audiência pública e nessa frente toda vez que nós nos reunimos a gente sabe ver que tem uma conexão tem uma conexão nós não viemos aqui para debater lado A ou lado B nós temos todos aqui um lado nós temos todos um lado seja que governo federal governo estadual conselhos delegacia nós temos todo um lado o lado é as nossas crianças e nossos adolescentes enquanto estiver uma criança um adolescente sendo violentado de qualquer maneira que seja qualquer tipo de violência que seja nós temos que potencializar mais essa frente então a minha passagem aqui é para dizer contem sempre conosco eu vou evitar de falar muito porque vocês já falaram e eu vou fazer questão de depois assistir na íntegra aqui e como você disse eu acho que quando a gente pauta uma luta eu tenho me preocupado muito isso com o nosso mandato nós temos que nós defendemos as mulheres nós defendemos a questão racial a questão da cultura criança e adolescente então também nós temos que pautar cotas de emendas nossas de lutas nossas para essas pautas eu tenho debatido isso muito e procurado maneiras no mandato ou quando a gente coloca um recurso na cidade a gente dizer tal parte desse recurso tem que ir para essa política não é que a gente não pode obrigar a isso mas nós podemos sensibilizar os nossos gestores a isso também fazer esse mesmo enfrentamento na comissão de participação popular na hora de discutir os recursos do orçamento e aqui fazendo projeto de leis eu vou citar alguns aqui para que vocês possam a deputada Ana Paula tem muitos projetos aqui nós temos projeto em conjunto também e citar para que vocês possam publicizar ir lá inclusive para provocar para fazer que os projetos andem nós temos projeto aqui o PL 1221 de 2023 que dispõe sobre a realização da semana namoro sem violência nós temos o PL 3926 2022 que dispõe sobre distribuição de cópias da lei federal 8069 de 13 de julho de 1990 de 1990 estatuto da criança e adolescente do ECA nós temos o PL 3362 2021 institui o serviço permanente de aplicativo para recebimento de denúncia de violência praticada contra crianças e adolescentes e para prestar orientação o 3362 de 2021 institui o serviço permanente de aplicativo para recebimento de denúncia de violência praticada contra crianças e adolescentes e para prestar esse aqui eu já citei o 5286 dispõe de 2018 dispõe sobre indenizar notificação e o registro obrigatório de indício de violência pelos agentes de saúde que são os agentes de saúde são pessoas que eu trabalhei no PSF e o agente de saúde é uma pessoa que conhece basicamente tudo de uma família ele tem uma função fundamental no enfrentamento à violência contra as mulheres ele tem uma função fundamental no enfrentamento à violência contra crianças então e por sinal é uma turma que nós devemos potencializar e lutar cada vez mais por eles pelos agentes de saúde e fortalecer deputada Ana Paula os conselhos tutelares é um absurdo os conselhos tutelares viverem de pires na mão um conselho tutelar pedir emenda parlamentar para colocar um carro gente isso tem que ser normativa isso tem que existir o conselho tutelar tem que estar dentro do orçamento aliás a criança tem que entrar no orçamento a criança tem que estar dentro do orçamento do município do estado da união um beijo no coração de todos vocês e eu fico apesar dos números mas eu fico feliz em saber que nós temos de cada lado nosso à frente nossa pessoas que formem essa rede por todo o estado muito obrigado muito obrigada doutor Jean e queria reforçar também doutor Jean que nós encaminhamos meu gabinete encaminhou uma solicitação à TV Assembleia para que essa audiência normalmente as audiências elas ficam reprisando em alguns momentos durante a programação mas nós fizemos um pedido para que dessa audiência sejam feitas algumas pílulas porque tiveram algumas falas aqui muito necessárias de serem reproduzidas durante muitas vezes para que a nossa população compreenda especialmente a fala da Patrícia que nos trouxe aqui informações sobre a questão do uso da internet da tecnologia quanto que isso impacta e compromete a vida dos meninos e das meninas então nós estamos pedindo para que seja feito um modelo diferente para oportunizar que de fato essa informação chegue porque é uma das nossas estratégias de prevenção fazer com que a sociedade tenha conhecimento e esteja conosco nesse enfrentamento deputada Ana Paula só mais eu não sei se talvez tenha sido feito um requerimento nessa linha que eu vou pedir agora mas eu proponho aqui também um requerimento nós dois podíamos assinar conjuntamente para que nós solicitássemos as outras comissões onde quer que esteja qualquer projeto de lei que trata da criança adolescente para que nesse mês agora que seja um gesto desses projetos andarem aqui na casa nas comissões para a possibilidade de chegar até no plenário quem sabe aí até o final do mês sim e nessa linha também doutor Jean estamos encaminhando também conjuntamente um pedido para que a Assembleia possa iluminar o prédio com a cor laranja para que nós também possamos através da nossa estrutura física aqui chamar a atenção da sociedade para esse momento gente eu lembrar não é só no 18 de maio nem só no mês de maio mas especialmente nesse momento em que a gente consegue concentrar um pouco mais as atenções não só de toda essa rede que se fez presente aqui na audiência mas da sociedade como um todo então gente assim eu queria quero muito aqui agradecer a participação de cada uma de cada um de vocês aqui os nossos convidados que trouxeram informações bastante robustas importantes para que a sociedade conheça compreenda um pouco mais a seriedade da questão da violação desse direito das nossas crianças e adolescentes dessa violência tão gritante quero agradecer a participação de cada uma de vocês agradecer a equipe técnica da casa aos nossos gabinetes o gabinete do doutor Jean também o meu gabinete aqui pelo empenho para a realização a todos que nos acompanharam nos diversos canais de comunicação também da assembleia dizer que vamos acompanhar temos aqui oriundos dessa audiência vários requerimentos que serão aprovados na próxima reunião em função de quórum de deputados requerimentos assinados por mim e pelo doutor Jean e dizer que seguimos juntos firmes aí nesta caminhada nesta luta teremos então mais alguns dias ao longo do mês de maio de ações de conscientização os nossos mandatos tanto meu quanto do doutor Jean também nas ruas fazendo essa conscientização e a gente agradece assim a participação de todos esperamos que no próximo ano doutor Jean quando formos novamente convocar essa reunião que todas as representações aqui possam trazer para a gente notícias os efeitos positivos da nossa atuação conjunta e articulada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas dos convidados do público presente determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos Obrigado